Bom dia senhoras e senhores, declaro aberta a presente reunião de audiência pública destinada a discutir o novo Código de Mineração que tramita em regime de urgência no Congresso Nacional e seus impactos socioambientais. Os requerimentos para a realização deste evento são de autoria do deputado Zé Gerardo, minha autoria e do deputado Ivan Valente e da deputada Janete Capiberibe. Comunico a todos que o evento é transmitido ao vivo pela internet e poderá ser gravado pela TV Câmara para ser exibido posteriormente na grade de programação da emisora. Informo que o senhor Cláudio Escrier, professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, foi convidado para este evento, mas não pôde comparecer em razão de se encontrar há dois meses em Portugal a trabalho. Convido para fazer parte da mesa o senhor Jônatas Souza da Trindade, coordenador de mineração e obras civis do IBAMA. O senhor Marcelo Stener, assessor da Secretaria de Geologia e Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia. Senhora Jéssica Bogossian, representante do Movimento Consciência Mineral. e doutor Raul do Vale, advogado do Instituto Socioambiental. Segundo me foi informado, Carlos Bittencourt, acabou de chegar. Ah, tá bom. Acabou de chegar. Pronto. Senhores, senhoras, tudo bem? Prazer. E aí, tudo bem? Raulzão. Doutor Raul, viu? Muito bem. A pedido da deputada Junete Capiberib, que vai ter que se ausentar daqui a pouco, e ela que convidou a representante do Movimento Consciência Mineral, nós vamos imediatamente passar as exposições convidando a senhora Jéssica Bogossian, representante do Movimento Consciência Mineral, para fazer as suas exposições. Sua Excelência tem até 15 minutos. Bom dia a todos. Antes de tudo, queria agradecer a Janete pela oportunidade de estar aqui expondo o movimento. E, bom... É melhor ficar aí, né? Então, nós somos representados... O Movimento Consciência Mineral é representado por estudantes, profissionais, professores, profissionais empregados, pessoas atuantes na área. Não tem... A característica principal é que não tem nenhum vínculo com instituições públicas, privadas, empresas, ONGs ou partidos políticos. E, no que acreditamos, o nosso pleito é por uma legislação que incentive realmente o setor socioambientalmente responsável, de uma maneira socioambientalmente responsável e de uma maneira produtiva. E com um marco com mais competitividade e mais riqueza, através de políticas públicas eficientes e condições de fiscalização efetiva dos órgãos responsáveis. As consequências desse marco regulatório. Ele engloba, de uma maneira genérica, três principais assuntos, que são a criação da ANM, a da agência, a regulação através do novo código legal e o aumento da CFEM, que é o caráter arregatório. Todas elas juntas dentro desse marco. Quais foram as consequências? Em função dessa falta de participação do setor mineral na confecção desse projeto de lei, muitas gaps ficaram em abertos. E, por isso, é tamanho desagrado de vários setores e entidades. Só um minuto, Jéssica, só para registrar a presença do presidente da nossa comissão aqui, que veio prestigiar também essa audiência pública e, gentilmente, acedendo à presidência, que o professor continue. Então, obrigado. Então, voltando aqui, o marco dividido em três, cada um desses gaps, aumentando a arrecadação, a discricionalidade e a burocracia. Qual que é a possível solução? Divisão do projeto em três. E sua análise respeitável para cada uma dessas áreas. O conceito de sustentabilidade é aplicável à mineração? Bom, para essa consideração, a gente tem que lembrar que recursos minerais têm natureza exaurível. Ou seja, acaba. Então, para ser sustentável, a mineração precisa promover a equidade presente e futura, através da geração atual, minimizando impactos ambientais com certo nível de proteção ecológica e de padrões de qualidade ambiental. Para futuras gerações, a mineração pode ser considerada uma atividade sustentável, se ela garantir o bem-estar entre essas gerações vindouras, o que dependerá do uso sustentado das rendas que a mineração proporcionar. Aqui no Brasil, feito pela CEFEM. Se optarmos por deixar a riqueza mineral do Brasil intocada, quais serão as consequências para a atual população brasileira? Se continuarmos explorando, os entes públicos estão se preparando para a escassez desses recursos? Minério não há duas safras, vida humana, decente e digna também não. Essa frase do Paulo Schaaf. Então, são conceitos que a gente tem que lembrar que esse viés sustentabilidade, essas coisas, elas evoluem, têm evoluído nos últimos anos. Isso é uma coisa que tem que ser feita, tem que se estreitar os laços de coisas que, na verdade, ocorrem juntos, então, é uma evolução. Então, mineração e desenvolvimento socioeconômico. Aqui é uma demonstração, o país, para ele gerar valor, a melhor forma é através de geração de renda. Então, por emprego. Aqui é um exemplo de um gráfico mostrando o efeito multiplicador da indústria extrativa mineral, que a cada um emprego direto causa três indiretos na indústria extrativa. Isso vai para onde realmente? Lugares distantes, remotos, que às vezes, né? Dimensões de áreas de influência e de degradação ambiental. Aqui, em vermelho, é a Floresta Nacional da Amazônia, a Flona do Carajás, que é uma floresta nacional. E aqui, em amarelo, é a mina. Isso aqui tudo são áreas devastadas. Então, assim, o questionamento é, será que até quando, né? Todos os grandes empreendimentos, eles são obrigados a manter reservas. E qual a comparação isso, por exemplo, com a expansão urbana, agropecuária, ou então, petróleo mesmo? O IDH dos países com forte indústria mineral é notário. Dá para ver aqui que todos os principais países com base mineira têm o IDH mais alto. São dados do PNUD de 2012, né? Exemplos como Austrália, Estados Unidos, Canadá, Chile, que, inclusive, possuem legislação para mineração parecida com o que é atualmente aqui no Brasil. Um segundo exemplo de sobrevivência moniosa com meio ambiente e mineração é o estado de Montana, nos Estados Unidos. Ele tem vários parques nacionais, o Yellowstone, o Glaciers. E a economia é baseada, essencialmente, em petróleo e carvão mineral. Tem um dos maiores BHs, com 0.9, né? E é o quarto maior estado dos Estados Unidos. Então, aqui, esse mapinha do Brasil está mostrando o potencial geológico, como o potencial mineral brasileiro, através desses escudos cristalinos, que são terrenos arqueanos e palipaterozoicos, formados por essas áreas aqui, coloridas. Ou seja, é uma área gigantesca de potencial. E aqui são as áreas, esse está disponibilizado no site da CRPRM, no Geobank, que são as áreas que, desde 2003, foram trabalhadas pela CRPRM. Em questão dessa função, das novas atribuições, mas que também não cabem aqui. E esses foram os trabalhos em conjunto com as universidades do serviço geológico. Bom, a expressividade disso, né? Aqui está um modelinho, como se fosse a pirâmide de como funciona a exploração mineral. Há na base aqui, as empresas pequenas, que são mais ágeis, mais dinâmicas, fazem investimentos de risco, com tempo curto, que depois repassam, quando já começa a ter definição de recursos, repassam para majors. Ou seja, isso é uma pirâmide, né? Tem as pequenininhas que vão lá, fazem os primeiros trabalhos e depois descobrem e revendem. E isso vai diminuindo, diluindo o risco de investimento, né? A nova mentalidade aliada ao conceito de exploração mineral. Uma legislação ambiental mais rigorosa, com fiscalização efetiva. Um processo de aprendizado ocorrido nas antigas áreas mineralizadas, que é onde as pessoas vivem, né? Países desenvolvidos, onde a mineração é usada de uma maneira que é bem utilizada, como o caso de Montana, por exemplo. A disponibilidade de uso de novas tecnologias para o meio ambiente. E a pressão exercida pelo mercado e os stakeholders, né? Que são os investidores. Isso aqui é uma representação de como mais ou menos acontece, né? É como se fosse um ecossistema. E você tirando os pequenos empreendimentos que fazem esses investimentos, é como se você estivesse acabando com o Plankton. Ou seja, na verdade aqui, nessa cadeia alimentar, entre aspas, é só uma comparação. Essas junior companies fazem o trabalho. Os especuladores são os grilhinhos e esses tucanos que comem tudo são os caras. Esses especuladores que eles tanto falam, na verdade, se você for ver aqui com dados do Ibram, do total de 181 mil processos, só 29 mil são títulos minerais a pessoas físicas, das quais 4 mil são de CPF distintos. E, assim, se você for ver os trabalhos, os grandes trabalhos de pesquisa mineral de áreas estratégicas, na verdade, que estão há mais de 40 anos, na mão de uma mesma pessoa, avaraço, que estão há muito tempo, muitos deles são de projetos que estão parados e os únicos que estão em exploração são projetos que estão sendo custados por empresas privadas. Então, assim, só para desmitificar um pouco esse assunto, né? E as questões para debate, principalmente, a legislação dos recursos para a CEFEM. Onde vão esses recursos? Como, qual que é o meio de controlar se chegou mesmo, se foi? De onde ele foi aplicado? A questão da mineração em terras indígenas está sendo prorrogada durante há muito tempo. Como garantir a responsabilidade socioambiental? Esse link que precisa ser feito entre mineração e entidades ambientais, socioambientais. Prazos e licenças ambientais e concessão de lavra. Não adianta nada, por exemplo, deixar mina para agregado 10 anos, lavra de 10 anos, e isso causa lavra predatória, né? Eles investem, eles deixam tudo bem para os agregados, e acabam incentivando um tipo de extração predatória. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Jéssica. Pergunta da deputada Junete, se quer usar da palavra. Sim. Ou quer esperar uma outra mais exposição? Muito bem. Bem, seguindo a ordem agora dos expositores, convidamos a fazer uso da palavra o senhor Jônatas Souza de Trindade, coordenador de mineração e obras civis do IBAMA. A excelência tem até 15 minutos. Beleza. Bom dia. Buscando contribuir com essa audiência pública, nós procuramos trazer um posicionamento técnico do IBAMA, que ainda não foi validado pela presidência, mas está sob avaliação, considerando um novo marco em discussão. A gente entende que o projeto é um projeto importante, considerando o tempo da existência do Código de Mineração, que é de 67. Então, esse novo marco legal para o setor mineral, ele visa melhorar a questão da gestão do patrimônio mineral, que é importante para... Por isso que está sendo proposta a criação do Conselho Nacional de Política Mineral e a Agência Nacional de Mineração. A gente entende que tem um caráter estratégico para a atividade de mineração. O novo marco prevê a questão da concessão de direitos minerais precedida de licitação. E a gente entende, enquanto área técnica, que deve haver uma interface entre o projeto de... Essa concessão e o licenciamento ambiental mineral, no caso, o licenciamento ambiental. E aí eu trouxe o conceito de licenciamento, que é um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental autoriza a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente polidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Aí, em relação a um aspecto que eu entendo que é importante, a exploração mineral, que ele tem uma questão ligada à rigidez locacional. Porque o bem mineral, ele não se desloca, ele está naquela região. Lógico que ele pode se deslocar com milhares de anos, mas a localização dela é aquela e, então, não existe tanta alternativa para a exploração daquele bem como uma mudança, por exemplo, de um barramento de uma hidrelétrica. Você pode avaliar, você faz uma avaliação e, decorrente dos estudos, você pode alterar a posição desse barramento. Então, considerando isso, considerando o novo código, a gente tem que pensar no desenvolvimento sustentável e também pensar na questão da recuperação dos danos ambientais. que, constitucionalmente, a nossa Constituição, ela estabelece no artigo 225, que a atividade de mineração, ela é uma atividade que, após a realização, ou durante sua realização, você deve também prever a questão da recuperação das áreas degradadas. Nesse conceito, considerando a questão da rigidez locacional e a questão da recuperação das áreas, o entendimento técnico de que há necessidade de se conceituar o termo mineração como descrito no novo Código Florestal, considerando que a atividade de mineração é uma atividade de utilidade pública e que, necessariamente, normalmente, ocorre intervenção e supressão de vegetação em áreas de proteção permanente, que é onde se encontra o bem mineral. Nessa questão da ampliação do conceito ou da inserção desse conceito de atividade de mineração, a gente entende que ela deve ser um conceito mais amplo, que deve conter não só a questão do conceito do que é mineração, mas a questão que deve incluir que a atividade mineral contempla não só a extração, mas também um conjunto de instalações e atividades complementares ou auxiliares a esse complexo minerário. Então, o conceito deveria ser ampliado para a questão de um conceito de complexo minerário, porque as instalações, muitas vezes, também ocorrem nessas áreas de proteção permanente. Então, como já disse, há uma necessidade de compatibilizar a política minerária com a ambiental. Essa compatibilização se justifica pelo fato de elas serem atividades complementares. Como já falei, a Constituição fala que a área explorada deve ser recuperada. E a nossa mesma Constituição fala que são bens da União os bens minerais. Então, não há um conflito, há uma complementariedade na questão da necessidade de se explorar e recuperar as áreas. Nesse contexto, considerando essa política nacional de meio ambiente, tecnicamente, a gente entende que deve ser estabelecido o MMA com assento nesse Conselho Nacional de Política Minerária proposta no projeto. Assim como ocorre no Conselho Nacional de Meio Ambiente que o MMA tem assento. Isso visa melhorar essa contextualização e essa participação do meio ambiente como auxiliar a esse Conselho de Política Minerária. Uma outra sugestão que a gente entende que tecnicamente deve ser implementada ou pode ser implementada é que a Agência Nacional de Mineração ela deve, ao tomar conhecimento de fato que possa configurar infração de iniciativa ambiental inclusive do descumprimento de condicionantes relativas à licença ambiental comunicá-lo imediatamente ao órgão licenciador. Isso é importante porque na atividade de fiscaliação do DMPM como dos órgãos ambientais isso facilita e agrega no contexto de ampliar a presença do Estado nesse controle ambiental. Apesar do empreendedor ser legalmente obrigado a recuperar o meio ambiente degradado como eu já falei o passivo ambiental do setor minerário decorrente da desativação de minas é uma externalidade negativa. Isso era muito principalmente ocorria muito em tempos pretéritos antes mesmo da resolução Conama 01 de 86 em que muitas das áreas que foram exploradas não foram recuperadas. Então nesse contexto a gente entende é importante a criação de um cadastro nacional de passivo ambiental da mineração a ser alimentado por municípios e estados sendo o mesmo gerido pela Agência Nacional de Mineração que traria à tona esses passivos que num passado ou até num presente estão aí na muitas vezes aparecem na mídia ou muitas vezes são esquecidos então é uma forma de cadastrar e buscar soluções buscar políticas ou ações governamentais com vista a recuperar essas áreas. A gente entende também que a viabilidade ambiental das áreas a serem exploradas deve se realizar antes do processo licitatório então seria uma inserção no código nesse novo marco de ser feita uma avaliação como ocorre nos moldes por exemplo da instalação de hidrelétricas ou da instalação de rodovias em que são feitas análises prévias não são estudos ambientais aprofundados como os do licenciamento mas uma avaliação ambiental prévia para que se possa verificar a questão da sensibilidade das áreas e para evitar possíveis conflitos com a política ambiental como sobre posição com unidade de conservação de uso mais restritivo ou que se verifiquem áreas de estudo objeto de limitações de administrativas que muitas vezes são provisórias mas que visam a proteção a conservação da natureza a gente entende também que outro setor estratégico para os países considera a variável ambiental nos seus planejamentos como eu já havia falado a questão da hidrelétricas e rodovias no caso seria um estudo de viabilidade técnica econômica e ambiental no caso do setor elétrico eles denominam um R3 que é um relatório que eles fazem por exemplo para definição de um traçado de linha de transmissão em que eles verificam qual seria o melhor traçado para se fazer instalar essa linha de transmissão antes mesmo de submeter ou de começar o processo de licenciamento ambiental aí nesse contexto a gente entende que é importante a questão da oitiva dos órgãos ambientais prévio ao processo licitatório e também como ocorre no caso das explorações nas vacias petrolíficas em que há uma avaliação ambiental prévia para levar esses processos à licitação então concluindo nós enquanto área técnica do IBAMA da diretoria de licenciamento ambiental entendemos que o novo marco é um marco que tem a trazer um benefício social e ambiental e entendemos que as sugestões apresentadas que ainda é um posicionamento não definitivo que depende da avaliação da presidência do IBAMA trará benefícios e agregará nesse contexto do novo marco e eu reforço a questão da necessidade de compatibilizar a política minerária com ambiental que elas não caminham separadamente apesar de serem marcos separados e devem ser considerados separados eles devem ter essas interfaces então essa apresentação teve por intuito elencar algumas colocações no que tange a contextualização ambiental não diretamente em relação ao que trata o projeto aí aqui eu disponibilizo nossos contatos lá no IBAMA obrigado essas exposições vão ficar disponibilizadas aqui também na comissão já estão na internet também vamos agora dando sequência a nossa audiência pública ouvir o senhor Marcel Stener assessor da secretaria de geologia mineração e transformação mineral do ministério de minas e energia sua excelência tem até 15 minutos pode ficar aqui pode ficar onde quiser muito bom dia a todos senhoras e senhores deputados deputado Sarney Filho muito obrigado pela oportunidade deputada Janete Capiberib sempre presente nas discussões da mineração deputado Ivan Valente colegas do IBASE do ISA do IBAMA colega do movimento consciência social senhoras e senhores bom dia dando início a essa apresentação o material que vai ficar disponível tem aí o sumário das questões que vão ser abordadas as modificações institucionais especificamente a proposta de modelo regulatório os regimes de aproveitamento a questão da CFEM em relação ao marco da mineração é importante ressaltar que ele trata basicamente de três macro temas são as normas de aproveitamento de recursos minerais que são as alterações na sistemática de outorga e da política mineral em si a criação da agência nacional de mineração e a alteração das regras da CFEM que são efetivamente os royalties da mineração importante ressaltar de início que algumas matérias não foram tratadas nesse marco regulatório por quê? porque são regidas por leis próprias dentre elas a questão dos recursos que constituem o monopólio da União tais como nucleares e hidrocarbonetos os fósseis que já são tratados em lei específica a questão das terras indígenas que já possuem dois projetos de lei tramitando nessa casa já alguns em estágio avançado por esse motivo não receberam tratamento específico dentro do marco da mineração e a questão da permissão da lavra garimpeira em relação a lavra garimpeira é importante ressaltar que a opção foi de não alterá-la permanecendo os direitos minerários dos garimpeiros os seus direitos o seu tratamento da forma como é mantida e garantida pelo estatuto do garimpeiro a lei da mineração que hoje já está vigente agora passando para as questões institucionais envolvidas no marco esse quadro que eu apresento agora ele traz as principais alterações elas estão detalhadas nos próximos slides material que vai ficar disponível mas para fins de discussão aqui de um dinamismo vamos trabalhar em cima do quadro eu vou levantando os pontos que são mais específicos caso haja necessidade podemos aprofundar nas alterações específicas de cada uma dessas instituições primeiramente a questão da definição de políticas setoriais hoje quem define é o MME um grande avanço trazido pela proposta é a criação do Conselho Nacional de Política Mineral esse Conselho Nacional espera-se que tenha constituição interministerial com vários ministérios dentre as áreas ambientais de desenvolvimento econômica todas as áreas que o presidente da república julgar pertinentes a que estejam incluídas nesse conselho isso parece que tem um funcionamento similar a outros conselhos que já operam hoje tais como CNPE e demais da área de infraestrutura por que que a lei não traz a composição do CNPE o CN perdão não CNPE o CNPM Conselho Nacional de Política Mineral não traz pelo motivo de ser competência do presidente da república decidir via decreto regulamentar quais são esses ministérios que fique para matéria de regulamento pós a tramitação do projeto de lei no entanto espera-se que tenha a composição similar a dos demais dando claro garantindo dentro desse conselho voz para todos os segmentos afetados e que tenham que tenham interesse na atividade mineral que sejam impactados e claro que possam contribuir para que a mineração ocorra de maneira sustentável e comprometida com o desenvolvimento do país o poder concedente poder concedente hoje materializa-se no MME e no BNPM as autorizações as permissões de lavra garimpeira os municípios hoje são licenciados pelo MME e pelo BNPM passarão a ser pelo MME e pela agência nacional de mineração passará a ser pela agência pelo fato da agência vir substituir o DNPM na regulação do setor definição de áreas para licitação hoje não há áreas para licitação passarão a ser definidas pelo CNPM é importante ressaltar dentro desse tema que já há várias décadas aborda-se a questão da ausência de políticas setoriais para mineração no entanto não há política setorial sem planejamento a importância que o setor ganha vem com a retomada do planejamento nesse sentido o planejamento via rodada de licitação de forma similar com outros segmentos da indústria vem a proporcionar que o CNPM em conjunto com a sociedade vem a propor políticas setoriais para o desenvolvimento da mineração no país a questão da regulação e da fiscalização hoje já exercida pelo DNPM que exerce funções típicas de agências reguladoras passará a ser exercida pela agência nacional de mineração agência é essa que terá competências similares a outras agências terá os seus mecanismos de enforcement fortalecidos garantindo que a mineração possa vir para um ambiente regulatório moderno um sistema de gestão adequado a grandes investimentos e que possa incentivar criar um ambiente de investimento saudável garantindo assim a atração de investimentos e desenvolvimento da mineração obviamente prezando pelo desenvolvimento sustentável pelas preocupações sociais e ambientais a promoção das licitações e das chamadas públicas ficará a cargo da agência reguladora e importante deixar claro que o desenvolvimento e a produção de bens minerais a exploração em si ficará destinada a empresas privadas não há que se falar em estatização da produção de bens minerais no país hoje é parte é função do privado desenvolver e produzir bens minerais no novo marco regulatório fica a cargo do setor privado a exploração e a produção de bens minerais a arrecadação da SEFEM hoje realizada pelo DNPM passará a ser feita pela agência nacional de mineração nos slides seguintes eu detalho um pouco mais as competências de cada uma das instituições do conselho nacional como órgão para propor o planejamento do setor estabelecer diretrizes para estímulo de pesquisa inovação e inclusive agregação de valor nas cadeias minerais propor as áreas que venham a ser concedidas mediante licitação e diretrizes para autorização de exploração de recursos minerais o poder concedente no caso o MME embora não tenha sido explicitado em lei que é o MME a ideia é que seja o Ministério de Minas Energia vai ficar a cargo da elaboração do estabelecimento de políticas para o setor a celebração dos contratos e de autorizar sessões e transferências de direitos minerários expedir autorizações e estabelecer as condições de aproveitamento agência nacional de mineração agência nacional de mineração fora um pouco até do tema que está abordado nos slides especificamente porque uma agência reguladora para o setor esse foi um debate muito caloroso a percepção pública de agência reguladora muitas vezes se restringe às agências de regulação de serviços públicos ou de monopólios naturais no setor mineral não há que se falar em controle de preço controle de quantidade entretanto uma variável muito importante talvez a mais importante que garanta o bom o efetivo realização de investimentos no setor mineral é o controle das condições de entrada dos agentes no setor obviamente a produção de bens minerais só ocorrerá em níveis eficientes se a exploração a pesquisa de bens minerais ocorrerem também em níveis eficientes nesse sentido a agência reguladora vem de forma a fortalecer e criar o aparato institucional que garantam instrumentos eficientes tais como os que estão na sistemática de outorga proposta pelo governo ou seja capacidade técnica capacidade econômica financeira e garantir a efetiva realização de investimentos mínimos para a pesquisa mineral nesse sentido busca-se com o modelo regulatório proposto que se crie um ambiente em que estejam empresas efetivamente comprometidas com a realização de investimentos que tenham capacidades que tenham corpo técnico que empreguem geólogos que empreguem profissionais da área para que possam efetivamente trabalhar essas áreas nesse sentido a criação de critérios tais como capacidade técnica capacidade financeira e investimento mínimo exigem que se tenha uma agência reguladora de fato e não simplesmente um DNPM com a troca da placa de seu nome exige uma agência reguladora com capacidade de fiscalização com capacidade de inteligência de acompanhamento do mercado e de interpretação das tendências no setor sendo assim uma agência reguladora de fato forte independente com capacidade técnica com expertise e inteligência é essencial para garantir que a mineração no Brasil possa ocorrer nos próximos anos com as melhores técnicas e garantindo um melhor ambiente de investimentos e atratividade proposta do marco regulatório agora é o modelo em si importante ressaltar que nas diretrizes do nas diretrizes que estabelecidas pelo marco regulatório ele reconhece algo que hoje está ausente no marco vigente na lei do código mineral de 67 ele reconhece a questão ambiental ele reconhece e incorpora vários instrumentos que permitem que o poder concedente venha a regular de forma apropriada junto com a agência nacional de regulação e crie o melhor aparato para garantir o desenvolvimento sustentável e a recuperação e a recuperação de eventuais danos ambientais causados pela atividade de mineração importante destacar também que a lei da forma como foi elaborada é uma lei quadro uma lei quadro de certa forma tem um caráter genérico porque tem um caráter genérico já é uma lei bastante extensa da forma na qual foi apresentada é uma lei que trata de um setor que se tem mais de 80 bens minerais comerciáveis que vai desde o garimpeiro desde empreendimentos pequenos micro empreendimentos com baixo investimento mas do quais vários segmentos sociais dependem dele para o seu desenvolvimento até grandes empresas com capital estrangeiro as majors anteriormente demonstradas que operam com uma outra lógica de gestão nesse sentido uma lei quadro se fez necessária visto que não seria possível detalhar completamente toda a regulação a qual muitas vezes deverá ser remetida tanto o decreto quanto a regulação da agência caso se optasse por fazer uma lei que abordasse todos os assuntos a gente poderia estar esperando um texto com mais de 700 800 artigos o que não seria o caso não é apropriado os juristas muitas vezes abordam que as leis quadro são um instrumento moderno que dá ampla possibilidade de regulação sem trazer insegurança jurídica sem afastar os investimentos nesse sentido é importante frisar que a lei trouxe incisos tais como o inciso quinto do artigo primeiro o compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a recuperação dos danos ambientais causados pela atividade de mineração mais a frente será também ressaltado que estabelece em lei que a responsabilidade por questões ambientais é do minerador agora vamos discutir um pouco as mudanças da sistemática de outorga como que se dá hoje o regime vigente é a regra de prioridade é o sistema burocrático o primeiro que chegar simplesmente protocolar um requerimento de pesquisa obtém a sua autorização de pesquisa e autorização de lavra a proposta apresentada pelo executivo estabelece a licitação e a chamada pública as licitações sendo realizadas em áreas definidas pelo poder concedente áreas com potencial reconhecido com informação disponível com atratividade comprovada áreas em que o risco de investimentos é inferior é reconhecidamente inferior áreas que possam vir a ser valoradas em um processo licitatório atendendo a questões constitucionais nas quais a concessão deve ser precedida de licitação e se tratando de um bem público instrumentos de outorga hoje é uma portaria uma simples portaria do MME que garante a a concessão de lavra para os agentes do setor a proposta é que se estabeleçam contratos de forma similar a outros setores da economia outros setores que tais como de infraestrutura pode ser petróleo transportes energia elétrica muitas vezes é comparado a questão foi copiado o modelo do petróleo não não foi copiado o modelo do petróleo foi instituído foram utilizados parômetros similares a que são utilizados a outros segmentos de concessão de infraestrutura se tratando de um bem público nesse sentido contrato de concessão rodadas de licitação cláusulas mínimas desse contrato que venham dar garantias tanto ao poder concedente quanto aos empresários de que haverá segurança para se realizar os investimentos e e assim garantir o que a mineração prospere deputado quanto eu tenho de tempo tá esgotado vou tentar ser um pouco mais breve apesar de ter bastante coisa ainda questão dos da renovação vai ter renovação sessão transferência de direitos passará a ser a ser dada a anuência prévia do poder concedente o que isso é estabelecido pela constituição federal é um dever do poder concedente analisar a sessão de títulos questão das sanções administrativas também evoluiu bastante em relação ao que está no projeto hoje deixa eu acelerar aqui questão do aproveitamento mineral como eu disse anteriormente atribui a responsabilidade ao minerador pela recuperação das áreas impactadas modelo regulatório infelizmente não vamos ter tempo para poder tá ok tá então vou para o final a questão da compensação financeira importante ressaltar que o brasil é o único país no mundo que repassa 88% dos seus recursos adivinhados a título de royalties da mineração para estados e municípios a união fica com a menor parcela 12% nesse sentido não há que se falar em que o projeto de lei teria um perfil exclusivamente arrecadatório as regras de transição acho que o ponto mais sensível e mais polêmico cabe destacar que 88% são repassados para estados e municípios estados e municípios 65% para municípios o resto para estados e união isso e a questão dos requerimentos de pesquisa em análise serão encaminhados para chamada pública as autorizações de pesquisa sem início de trabalho receberão novo prazo aquelas que estiverem em andamento no caso de relatório final vão ter os seus direitos mantidos então não há que se dizer a questão de que eventualmente o minerador venha pesquisar algo e tenha sua área licitada os direitos serão mantidos serão respeitados como é a tradição desse país os requerimentos de lavra serão concedidos deferidos nos termos do novo contrato de concessão a concessão de lavra outorgada será mantida garantido os seus direitos na forma como foi outorgada de acordo com a lei vigente a cessão e transferência de títulos deverá assinar contrato de concessão e o regime de licenciamento atualmente em vigor será extinto e deverá ser substituído pela autorização de lavra esse que é um regime simplificado que não haverá licitação para minérios mais dinâmicos tais como os agregados da construção civil rochas ornamentais etc o último ponto só para destacar porque tem prazo contratos tem que ter prazo um contrato de concessão deve ter prazo definido no mais coloco minha disposição para mais esclarecimentos muito obrigado 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 ao senhor vamos ouvir agora o senhor Carlos Bittencourt consultor do IBASE Instituto Brasileiro de Análise Sociais e Econômicas só tem até 15 minutos bom dia a todos e todas agradeço o convite para a participação dessa mais essa audiência eu vou tentar na verdade me concentrar nos aspectos socioambientais no debate mais propriamente ambiental e socioambiental do que num balanço sobre o que representa o conjunto do marco porque isso a gente já vem fazendo exaustivamente nesse último período e se há um problema principal no marco regulatório apresentado é que ele resume-se a tratar da questão do negócio da mineração quer dizer ele é um um código que está subordinado ao processo de expansão mineral no Brasil não é uma coincidência agora está se debatendo o código da mineração logo depois que a mineração no Brasil cresceu 550% no último período também não é uma coincidência que nessa casa esteja voltando a tramitar aceleradamente o projeto de mineração em terras indígenas que também não é tratado aqui é óbvio que voltar a tratar desses temas com a celeridade inclusive que vem se exigindo nesse processo tem a ver com a regulação de interesses muito grandes muito importantes tanto do Estado no sentido arrecadatório sim e também das empresas mineradoras então a participação inclusive não é só da indústrativa mineral no PIB cresceu 156% nesse último período saltando de 1,6% para 4,1% então mostra que é um processo forte inclusive de reprimarização do setor mas o que a gente veio falar aqui é justamente que se os negócios da mineração cresceram se a mineração cresceu no Brasil seus impactos cresceram numa proporção similar os impactos sobre as comunidades afetadas sobre as nascentes e rios sobre as águas subterrâneas cresceram numa proporção similar já que a mineração e as vezes isso me incomoda parece que a gente está tratando de um mar de rosas senta aqui no congresso em cadeiras confortáveis e parece que está tratando um mar de rosas como se fosse a regulação de uma fábrica de bombons e não é disso que se trata se trata de uma atividade altamente permiciosa para as localidades as comunidades e também para o meio ambiente não é à toa que como disse o procurador federal nas duas vezes que teve nas audiências são as duas únicas atividades que são citadas explicitamente na constituição com relação à questão ambiental é a mineração e a produção atômica nuclear então na verdade isso já demonstra como os constituintes da época já previam e entendiam desses impactos então não foi só a grana da mineração que cresceu nesse último período 550% se você for olhar o processo de expansão entre 2002 e 2011 desses minerais que eu cito aqui na verdade poderia citar vários outros há um processo fortíssimo da expansão da extração mineral então 50% da areia 140% da bauxita e alguns ainda mais absurdos como 597% do cobre 614% do tungstênio 647% do zinco o que significa isso? porque às vezes se trata a mineração é uma atividade e os aspectos ambientais são outros mas ora a mineração não trata justamente de extrair recursos naturais não trata justamente então na verdade a própria mineração revolve em si mesma os aspectos socioambientais então não se tratam de externalidades as consequências da mineração a mineração é uma atividade que está profundamente vinculada a extração de recursos naturais ela é isso mesmo então além dessa expansão no último período o próprio a comissão que construiu na Secretaria de Geologia e Mineração inclusive uma equipe anterior com o Claudio Schlier fez construir um plano nacional de mineração 2030 essa é uma tabela que eu tirei dali do Ministério de Minas e Energia que tem um cenário da expansão do setor mineral se vocês olharem ali o ferro tem a previsão de chegar a 1 bilhão de toneladas produzidas em 2030 e por aí vai são crescimentos da ordem de multiplicar por 3 vezes multiplicar por 4 vezes duplicar a produção aqui mais ou menos está o gráfico que resulta no crescimento de alguns desses minerais mas o que significa multiplicar por 4 vezes a extração de algum mineral multiplicar por 4 vezes a extração de algum mineral significa dividir por 4 o tempo de duração das reservas minerais é disso que se trata multiplicar por 2 significa reduzir pela metade o tempo de duração da reserva mineral já que se trata de um recurso exaurível finito não renovável não tem segunda safra então se trata exatamente disso de reduzir então o planejamento nacional que avança dando as empresas privadas o direito de exaurir nossas reservas e dividir pela metade pela terça parte ou pela quarta parte as reservas minerais nacionais é um planejamento de futuro é um planejamento que está voltado realmente para o bem da sociedade brasileira aqui são dados impressionantes do que vem significando a expansão mineral no Brasil do ponto de vista da economia e da sua reprimarização desde o ano de 64 as exportações brasileiras eram 80% de produtos básicos e 8% de produtos manufaturados o processo de investimento na indústria na indústria brasileira no processo de desenvolvimento nacional faz essa virar um X quer dizer a exportação de bens manufaturados cresce e chega a mais de 50 a mais de 60% na década de 90 e a exportação de produtos bens básicos não manufaturados cai a menos de 30% no último período justamente de 2000 até agora e na verdade no período neoliberal você tem toda a desregulamentação que permite que isso aconteça agora você tem uma nova curva e um outro X acontecendo ali quer dizer as exportações de produtos primários e óbvio que o ferro cumpre papel central nisso já são maiores que as exportações de produtos manufaturados aqui tem uma prova disso no nosso PIB a indústria de transformação caindo de 17,2 para 14,6 e como eu tinha dito antes a indústria estativa mineral crescendo de 1,6 para 4,1 alguns elementos que estão associados à extração mineral que muitas vezes são esquecidos o consumo de energia a mineração é alta consumidora de energia não à toa porque dizem temos que construir Belo Monte para a população brasileira para o Luz para todos mas não na verdade a Vale por exemplo é dona de 9% da usina de Belo Monte isso não é fortuito isso não é um fato fortuito então na verdade por exemplo para usar o exemplo da Albras para produzir 432 mil toneladas de alumínio a Albras lá em Barca Arena consumiu a mesma quantidade de energia elétrica das duas maiores cidades da Amazônia Belém e Manaus a empresa responde por 1,5 do consumo de eletricidade do Brasil com os 200 milhões de habitantes então a gente está falando também de uma indústria que é altamente consumidora de alumínio de energia em 2010 um novo dado aqui os setores de mineração pelotização ferro guza aço e as empresas de metais não ferrosas e produção de ferro livre consumiram conjuntamente 27 milhões de toneladas equivalentes de petróleo enquanto o consumo de todas as residências no país ficou no patamar de 23 milhões então na verdade isso também se revela como a indústria da mineração cumpre um papel para isso o modelo de desenvolvimento nacional sobre o consumo de água que é um outro recurso fundamental da nossa natureza e que não pode ser tratado de uma externalidade para a mineração a mineração em 2012 são dados da ANA e a ANA eu pedi o dado de requerimento da ANA a ANA me disse esses são dados incompletos provavelmente nós não temos todo o cadastro da utilização de água no Brasil e a gente provavelmente o dado é maior a mineração consumiu aquele número ali 5 4 trilhões de litros de água em 2012 isso dados incompletos insuficientes isso significa 8 cidades do Rio de Janeiro só a mineração e ali embaixo são as outorgas de água também fornecidas pela ANA a mineração já ultrapassa a indústria no número de outorgas totais de água no período de 2001 a 2012 então obviamente nós estamos tratando de questões de externalidade como estamos tratando da mineração estamos tratando de questões profundamente vinculadas ao processo mineral em si além disso do aspecto da água da energia a mineração é altamente impactante para os territórios para se ter uma noção para se produzir um quilo de ouro é necessário revolver 540 toneladas de outros materiais para se conseguir um quilo de ouro em média então imagina o impacto que isso tem para um território e assim por aí vai o ferro a relação é mais benéfica mas também é gigantesca e por aí vai então na verdade isso destrói quando você entra você cava águas subterrâneas você impacta uma série de aspectos do ambiente naquelas localidades fazer uma breve lista aqui isso são dados e mais dados o motorista agora da câmara que me trouxe eu está que disse que era de Paracatu falou estão destruindo a minha cidade com a mineração de ouro é óbvio para quem vive nas cidades e quem vive a mineração de perto e não apenas a debate dentro de gabinetes e tratando como se fosse a regulação de uma atividade qualquer que é uma atividade bastante destrutiva então a contaminação de águas e rios são centenas de bases geográficas que estão contaminadas com cianureto mercúrio hoje no Brasil a contaminação do solo aqui tem o exemplo de Santo Amaro a terra do Caetano Dona Canoa morreu lutando por isso simplesmente pegaram os dejetos de chumbo naquela cidade Cádmio e fizeram terraplanagem na cidade imagina os efeitos que isso tem para a saúde daquela população o rompimento e transbordamento de barragens que é muito regular no Brasil as barragens são velhas são insuficientes isso acontece volta e meia contaminação radioativa Brasil produz e extrai urânio em Caeteter a devastação de florestas poluição do ar poluição sonora destruição do patrimônio espeleológico e por aí vai então é óbvio que a gente não está tratando apenas de externalidades além dos acidentes de trabalho meu tempo já começa a se exaurir assim como os minérios então eu vou ser um pouco mais breve então ao mesmo tempo que isso ocorre você tem um processo de aceleração dos processos de licenciamento ambiental e de flexibilização das leis por exemplo a resolução CONAMA de 2006 coloca os casos excepcionais onde se pode suprimir vegetação em área de preservação permanente e não à toa existe a seção 2 apenas tratando da extração mineral como um elemento fundamental dessa lei isso foi aprovado em 2006 então não é que tenha sido permitido é um processo atual que está em curso e óbvio que o código tem a ver com isso o mais impressionante é pensar que o código em vigência de 1967 o código dos generais tinha mais declarações explícitas de preservação ambiental do que as genéricas apresentações que vem agora nesse código dizendo da defesa do desenvolvimento sustentável ou que o responsável por conter os danos são as empresas que isso já tem na constituição isso é chover no molhado no artigo 47 do código em vigência você fala por exemplo que os mineradores tem que responder pelos danos e prejuízos causados a terceiros isso inclui as comunidades incluiria promover a segurança e a salubridade das habitações evitar o extravio de águas evitar a poluição do ar ou da água resultante do trabalho da mineração proteger e conservar as fontes d'água isso está no código atual e o que diz sobre essas questões o código proposto silêncio nada o código atual se cala então diante do tempo eu relacionei alguns elementos sobre as deficiências relativas a esse debate da proposta apresentada mas eu vou tentar agora focar no que o comitê nacional em defesa dos territórios frente à mineração do qual eu faço parte outras organizações que estão aqui vem debatendo com relação a propostas concretas a gente construiu sete eixos de propostas para tentar incidir no código a gente reuniu 53 propostas das emendas apresentadas das 700 e tantas emendas apresentadas a gente fez uma síntese de 53 emendas e queremos apresentá-las a comissão que está debatendo o PL junto com os técnicos que assessoram a comissão para tentar fazer valer essas emendas em que sentido vão essas emendas primeiro definir o que são as comunidades impactadas há um silêncio profundo sobre as comunidades impactadas também nesse código há emendas para isso e ao mesmo tempo dar direito a essas comunidades de opinarem sobre o processo de instalação na mina dizerem aqui pode aqui não pode desse jeito daquele jeito a gente acha que as comunidades devem opinar sobre esse processo e não apenas as empresas e os estados segundo definir áreas livres de mineração constituir um zoneamento ecológico e econômico no Brasil que diga aqui se pode minerar aqui talvez se possa minerar usando determinado tipo de cuidado e aqui não se pode minerar porque são áreas sensíveis áreas que deveriam estar protegidas impedidas da atividade mineral por exemplo terceiro estabelecimento de taxas e ritmos de mineração por quê? porque isso sim seria planejamento constituir de acordo com as reservas que temos um planejamento de utilização dessas reservas e não apenas o preço está alto o preço está alto minere-se o mais rápido possível agora Carajás vai começar a minerar a mais do que já minera 90 milhões de toneladas ano sem usar um caminhão tudo por sistema de esteira reduzindo o custo da produção de uma tonelada a 15 dólares e na verdade para quê? apenas para gerar uma lógica de lucratividade que pouco se apropria tanto o Estado brasileiro que a taxação de royalties no Brasil é uma das menores do mundo mesmo na proposta apresentada pelo governo como as comunidades atingidas um outro aspecto é a questão dos direitos dos trabalhadores nesse mar de rodas que às vezes parece que a gente está debatendo se esquece que na semana passada 5 trabalhadores morreram em Roraima há pouco tempo atrás 10 no Amapá a todo tempo a mineração é uma das indústrias que mais mata mutila e enlouquece seus trabalhadores no país e o que o código fala sobre isso além do artigo da mensagem que está colocada no artigo 1º mas sem definir nada então a gente acha que a norma regulamentar 22 que regula o trabalho na mineração concluindo que regula o trabalho na mineração que regula o trabalho na mineração deveria ser colocada como um aspecto dessa legislação pelo menos em termos legais lá por exemplo diz que o trabalhador se sentir em risco ou em perigo tem o direito de interromper o trabalho da mina achamos que esse é um aspecto importante a ser levado em consideração no sentido de garantir a saúde física e a sobrevivência dos trabalhadores a questão da democracia e da participação achamos que o processo foi muito antidemocrático o regime de urgência caiu mas o regime de pressa continua não há o menor sentido de debater um tema da complexidade e da profundidade estratégica inclusive para o Brasil em tão pouco tempo qual o interesse que está por trás dessa pressa e dessa celeridade no processo é o interesse nacional é o interesse do debate público é o interesse da democracia ou é o interesse justamente da lógica do mercado e dos seus ritmos eu acho que a gente deveria sair daqui dessa audiência com uma crítica a essa celeridade e sair daqui com uma proposta de ampliação desse prazo do prazo do debate e mais do que isso acreditamos que é necessário construir os marcos da participação cidadã dentro desse código construir os marcos da participação cidadã e temos emenda para isso dentro do conselho nacional de mineração dentro da agência nacional de mineração e nos processos de decisão sobre as questões minerárias então a gente tem uma análise sobre o que é o código achamos que dizer que uma lei quadro como essa pode garantir as questões ambientais para nós isso é muito temerário porque dá ao príncipe dá ao estado a discricionalidade de fazê-lo ou não porque isso não está colocado na lei então para nós a lei não é extensa é muito curta uma lei que extingue outras três só tem 58 artigos e substitui lei maiores que ela na verdade é uma lei bastante curta pequena e genérica o que dá margem para se fazer pode se fazer o bem mas também pode se fazer o mal então a nossa opinião é que é melhor mesmo que em regulações gerais entrar nesses debates ter a coragem e fazer com que esse congresso nacional aprove uma legislação melhor que a dos generais tenha coragem para isso porque a gente está muito preocupado a doibase lançou um estudo eu vou circular aqui para vocês analisando quem é quem do código da mineração e ali por exemplo se vê que foram amplas as quantias doadas pelos mineradores a diversos parlamentares que fazem parte da comissão o PMDB por exemplo recebeu mais de 7 milhões de reais de empresas mineradoras o próprio relator da comissão especial que vai fazer a proposta final do projeto mais de 20% da sua campanha eleitoral de 2 milhões de reais foram doados por empresas mineradoras é óbvio que isso as empresas não doaram esperando não esperando nada em troca então a gente acha que esse é um processo também que deve estar de debate na questão democrática nesse momento obrigado obrigado Carlos Bittencourt eu gostaria de antes de passar a palavra ao último expositor Carlos dizer o seguinte tão logo essa proposta veio para cá nós nos reunimos alguns ambientalistas e fizemos uma série de emendas propostas de emenda e que elas vão inteiramente ao encontro daquilo que foi falado aí então essas propostas já estão tramitando na comissão eu mesmo já tive duas reuniões com o relator só para um rápido comentário define comunidade impactada propõe o compromisso de assegurar o compromisso do bem-estar das comunidades com a prevenção e mitigação o aproveitamento das áreas a serem desembaraçadas sob o ponto de vista ambiental acrescenta a necessidade da observância de requisitos socioambientais contra a cessão e autorização o zoneamento minerário inclui a relevância dos projetos socioambientais para a região como critério de julgamento para as licitações e concessões inclui e modifica dispositivo que assegura a necessidade de garantia quanto a mitigação compensação recuperação ambiental bem como a implantação de condicionantes socioambientais estabelecidos no licenciamento ambiental e ainda a realização de investimentos ajustados a cada fase acrescenta inciso para extinguir concessões que descobri condicionantes enfim são 23 emendas que eu vou passar para que vocês possam fazer uma análise essas emendas fazem parte desse 53 que eu citei então era bom a gente unir esforços eu já estou no âmbito parlamentar já fazendo gestões para que elas sejam acolhidas não se pronunciou ouviu com cara de estátua e ficou desse jeito mesmo com cara de financiado não modificou com cara de financiado inclusive não sei isso aí eu não não entro nessa pois não deputado Ivan Valente um dos autores do requerimento a quem irei passar a presidência da comissão daqui a pouco daqui a pouco não só para registrar que a pós-tv mídia alternativa também está transmitindo diretamente o nosso evento aqui muito bem e é muito positivo que o faça eu acho extremamente necessário e essa faltava já que a comissão especial não fez uma reunião com esse objetivo de discutir os impactos socioambientais e também eu tinha dito agora no começo quando fui entrevistado aí na chegada perguntaram qual era a grande o grande problema dessa legislação qual era o grande o artigo que mais não é o artigo é a tendência que é a mesma tendência que infelizmente aconteceu no código florestal é uma tendência de se privilegiar o indivíduo em detrimento dos direitos da sociedade simplesmente isso essa é a tendência que está vigorando que vigorou na reforma do código florestal que está vigorando agora que está vigorando também na proposta de acabar com as terras indígenas é a mesma coisa são os mesmos grupos pode-se dizer até que são os mesmos parlamentares os mesmos interesses então a gente realmente precisa cada vez mais da participação da sociedade civil organizada porque o congresso ele responde as pressões sociais quanto mais fortes forem elas o deputado Dutra que está aqui prestigiando nossa audiência pública bem sabe quanto mais fortes forem elas mais possibilidade nós teremos aqui de influenciar bem como último pois não deputado Chico Alencar temos uma informação que talvez muitos aqui já tenham eu como alguns outros poucos daqui hoje faço parte da comissão especial do código da mineração a aparente vitória de afinal o executivo ter retirado a urgência é aparente porque há na comissão um pensamento majoritário fortemente majoritário largamente hegemônico de votar tudo no dia 15 então 15 próximo agora daqui a três semanas isso é um alerta porque de fato essas questões com a gravidade contundência que elas estão colocadas aqui nessa audiência pública que não tem infelizmente a presença do relator e nem do deputado Guimarães do PT de Minas e do não relator é o deputado Quintão de Minas código da mineração hegemonizado pelos mineiros e pelas mineradoras nenhum relator nem o presidente estão presentes aqui é ruim eu estou recolhendo material vamos levar a eles mas a noção é votar a intenção é votar tudo dia 15 e curiosamente não por conhecimento quando há presença de representantes de grandes empresas o quórum é altíssimo quando teve audiência com os movimentos sociais estivemos com uma presença bem aquém do razoável e por fim alguns com razão até questionaram por que que vocês os dois representantes do pessoal não sei mais alguém assinaram uma proposta lá que não prosperará de dividir em três o código e tal com esse intuito de discutir mais de demorar de ganhar tempo mas mesmo essa intenção parece que não será realizada a gente quanto mais puder discutir em sede própria agência reguladora na outra a questão de tributos na outra o código propriamente dito melhor mas também parece que nada disso vai acontecer então é só um alerta sobre o fim como o Carlos falou muito bem acabou a urgência mas a pressa continua forte bem vamos tentar fazer tudo para conseguir ampliar o prazo dessa discussão vou fazer uma reunião também acho que nós temos um representante do PV que é de Minas vou inclusive falar com ele dizer reunir a bancada para a gente tomar uma posição de bancada no que diz respeito a nossa atuação nessa comissão estamos juntos estamos juntos nessa proposta de ampliarmos o prazo de discussão bem para fechar aqui os expositores com chave de ouro aí o doutor Raul do Vale o advogado do ISA bom dia a todos agradeço aqui mais uma vez o convite eu tive a oportunidade de umas duas semanas atrás o deputado Chico Alencar estava presente fazer digamos uma parte dessa apresentação na comissão especial vou aqui aprofundar outros aspectos que devido ao tempo não foi possível eu acredito inclusive que essa mesa já falou muito do que eu falaria vou poder aprofundar alguns aspectos específicos que eu julgo que são pertinentes eu vou pular essa parte inicial toda acho que o Carlos já falou digamos do plano nacional de mineração da expectativa dentro da qual esse marco legal chega que é de aumentar bastante o processo de exploração mineral no Brasil e aí com todos os impactos decorrentes então acho que é importante frisar aqui de novo o que o Carlos colocou enquanto a mineração ela é inerentemente impactante por um lado é uma atividade importante necessária fundamental acho que isso não tem como se discutir tanto por razão pela qual estamos discutindo o código mineral mas também não podemos esquecer que ela é inerentemente impactante altamente impactante então é digamos nessa perspectiva que a gente tem que tratar muito bem eu queria trazer aqui um exemplo que eu penso que ele é ilustrativo não é para falar desse caso mas como esse caso pode trazer à tona as questões que nós gostaríamos de ver incluídas no código de mineração eu vou falar do Vale do Ribeira para quem não conhece o Vale do Ribeira ele está situado no sul do estado de São Paulo norte do Paraná ele pega os dois estados ele hoje é a região do Brasil onde tem o maior remanescente contínuo de Mata Atlântica 23% de toda a Mata Atlântica que é um dos ecossistemas mais ameaçados do mundo se encontra no Vale do Ribeira ou seja ele é a maior reserva de Mata Atlântica do Brasil ele é também um anuncial estratégico para duas das maiores regiões metropolitanas do Brasil a São Paulo que é a maior de Curitiba que é a quarta maior São Paulo e Curitiba já pega a água do Vale do Ribeira São Paulo tem um plano de que nos próximos 10 anos vai pegar a água do Ribeira ele já pega da bacia do Piracicaba de Minas Gerais ele vai pegar a água do Ribeira porque ele precisa de água e é a única fonte razoavelmente próxima de São Paulo aonde tem água disponível mas ele é rico não só em riquezas naturais o Vale do Ribeira tem hoje 88 comunidades quilombolas já tituladas ou reconhecidas em processo de reconhecimento não por acaso ou seja é uma região preservada é uma região onde as comunidades quilombolas de alguma forma conseguiram se ver livre da especulação imobiliária na década de 40 50 60 e 70 e hoje tem seus direitos territoriais reconhecidas reconhecidos ou em processo de reconhecimento tem populações indígenas também caixaras populações ribeirinhas outras ou seja é um local de extrema riqueza socioambiental só para mostrar isso aqui o maior corredor de áreas protegidas do sul sudeste do país está no Vale do Ribeira nós temos diversas unidades de conservação de proteção integral ou de uso sustentável formando um grande corredor de mata atlântica intacta e preservada que é bastante importante para o país porque já praticamente não existe mais na mata atlântica aqui não sei se conseguem ver ali de trás mas aqui são algumas das comunidades quilombolas que já estão reconhecidas com territórios já reconhecidos e titulados no entorno dessas áreas de conservação muito bem então esse aqui é o mapa do Vale do Ribeira esse aqui é o limite da bacia certo então áreas protegidas comunidades quilombolas e esse é o mapa do Ribeira olhado pelas empresas de mineração todos esses pontinhos vermelhos aqui são requerimentos minerários são pedidos de autorização de pesquisa são autorizações de pesquisa são requerimentos de lavra ou concessões de lavra então esse é o Vale do Ribeira aqui está os limites da bacia hidrográfica e isso é a quantidade de pedidos de interesse minerário por que que isso acontece em parte porque hoje vigora o regime de prioridade então na lógica atual cada uma dessas empresas ou pessoas que vão lá pediram alguma coisa e foi concedido ou está em análise mas tem um processo possível nesse aspecto o novo marco de mineração pode resolver ou seja ele acaba com o regime de prioridade pode dar um pouco mais de lógica um pouco mais de sentido público a isso aqui mas desde que eu acho que esse é o ponto desde que todo esse processo de autorização pública que está se prevendo no novo marco de mineração ou seja Conselho Nacional de Política Mineral CPRE minha agência que vão regular e vão levar ao fim ao cabo a uma listação de uma jazida mineral qualquer uma dessas aqui possíveis que pode existir por aqui desde que esse processo tenha dentro de si o valor socioambiental leve em conta a dimensão socioambiental que é algo que não está no marco mesmo no marco numa lei marco ou seja uma lei marco ela poderia e deveria e deve na nosso ver trazer isso daí então por exemplo uma região como essa maior remanescente de Mata Atlântica maior remanescente de comunidades quilombolas do estado de São Paulo e do Paraná área importantíssima de manancial de água corredor de áreas protegidas é razoável que essa quantidade de pedidos se transformem algum dia em mineração efetiva me parece que não é razoável assim como digamos existe a tal da rigidez locacional da mineração que é real isso aqui também é uma rigidez locacional nós não temos outra Mata Atlântica no país nós não temos para essas comunidades quilombolas que estão há tanto tempo ali que conseguiram sua titulação a sua terra também é rígida é diferente muito diferente de um fazendeiro que você indeniza ele sai do Paraná vai para o Mato Grosso e pode ficar feliz porque ele ganhou um dinheiro aqui e comprou uma terra maior lá e continua produzindo tanto ou mais do que produzia antes para uma comunidade quilombola a terra dele é rígida para uma comunidade indígena a terra dele é rígida e não tem como sair dali se ele sair dali ele deixa de ser o que ele é e portanto a rigidez locacional também existe para populações tradicionais a rigidez locacional para produção de água para São Paulo ou para o Paraná também é alta aqui portanto como que a gente resolve isso tem uma medida que poderia estar prevista no marco zonamento podemos fazer um zonamento mineral e ecológico ou seja se aqui tem mineração de ouro eu tirei essa tabela mas aqui tem muitos pedidos de ouro tem outros lugares no Brasil essa jazida só existe aqui mas não só existe aqui no Brasil vamos fazer um zonamento façamos essa análise uma região como o Vale do Ribeira deveria num zonamento mineral e ecológico se tem uma região de alta sensibilidade já não teríamos quantidade de pedidos e possivelmente o órgão mineral já selecionaria muito bem quais são aquelas jazidas específicas que poderiam que se justifica mesmo com toda essa sensibilidade mental ser feita aqui você permite logo depois eu vou dar a prorrogação como deu para o Marcel dois minutos três minutos você vai ter mais ainda mas é o seguinte eu acho oportuno justamente porque você está falando de quilombola dessa questão é evidente é evidente que tem que se fazer o custo-benefício do país e aí não tem nem no zonamento isso aí é mata atlântica não é só a mata não é só o estoque não é só a bioprospecção tem também a fauna tem uma porção de coisa da maneira tradicional como visa o quilombola mas eu aproveito essa oportunidade porque dia dois em todo em vinte cidades brasileiras vai haver um movimento contra a PEC 215 essa PEC 215 para aqueles que estamos ouvindo na internet estamos vendo no programa de televisão da TV Câmara ela retira do executivo a possibilidade de fazer novas demarcações de terras indígenas quilombolas e unidades de conservação passa para o congresso ou seja extingue e não só isso ela possibilita que as unidades já existentes que as reservas indígenas já existentes que as áreas quilombolas já existentes que elas possam ser diminuídas e até mesmo extintas o projeto de lei complementar que também é pior do que a PEC ele vai direto ao assunto então é só para acho que é pertinente nesse momento que a gente faça essa lembrança e peça realmente que essa mobilização demonstre ao país que há um engajamento socioambiental nessas questões só isso muito obrigado deputado agradeço inclusive essa lembrança que é importante então para resumir esse ponto aqui se por um lado o fim do regime de prioridade pode ser uma forma de encaminhar uma solução mais lógica mais pública mais estratégica para o país que não fique no interesse de cada empresa no interesse individual isso acho que isso é benéfico para o país mas se isso não vier acompanhado da dimensão socioambiental pode ser pior porque na hora em que você passa por um processo longo de decisão pública e chega lá na ponta e se por acaso se reproduz algo parecido com isso a possibilidade de no licenciamento ambiental ou de outro lugar paralisar esse processo é muito baixa nós vamos estar gerando uma bomba em cima dos órgãos ambientais que eles não tem como resolver então penso eu que mesmo a lei marco a previsão de um zoneamento mineral ecológico é algo que é perfeitamente possível sem entrar em detalhes a agência poderia detalhar depois junto com órgãos ambientais quais são os critérios quais são as formas prazos e tudo mais mas a previsão está lá e toda a decisão do CNPM já seria feita tendo como base um mapa de uma relação custo-benefício olhando o Brasil inteiro levando em consideração as jazidas e os interesses socioambientais do país eu pediria por favor eu sou advogado tenho uma dificuldade de trabalhar com powerpoint assim eu queria mostrar essa imagem aqui pra vocês isso aqui é lá no Vale do Ribeira isso aqui são comunidades quilombolas aqui 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 isso que está em vermelho são interesses minerários um nome genérico pra requerimentos de pesquisa autorização de pesquisa requerimentos de lavra ou concessões de lavra podemos ver aqui que essa comunidade quilombola essa comunidade quilombola essa comunidade quilombola estão inteiramente requeridas para fins de mineração 100% essa outra aqui tem algumas partes eu fiz uma seleção de um zoom tem outros casos aqui no Vale do Ribeira em outros lugares do país muito semelhantes a esse diferentemente das terras indígenas que a construção exige uma lei específica não há lei específica para mineração em terras quilombolas é esse código que tratará ou não tratará a priori é possível porque a utilidade pública inclusive se sobrepondo a lei da Mata Atlântica e se sobrepondo ao código florestal é razoável que isso aconteça ou seja é razoável que essa comunidade viva a sua vida inteira achando que pode ser que um dia tudo isso aqui se transforme em mineração é possível é razoável que possa se minerar em 100% 80% 90% de uma comunidade quilombola dado o fato de que essa região que eles estão nesse caso aqui há séculos e que não tem para eles ir para outro lugar isso tem que estar previsto na legislação tem que estar previsto na lei mesmo na lei Marco que é direito dessas comunidades aliás como estabelece a convenção 69 do AIT de decidir sobre isso se a jazida tem a regireza locacional o direito territorial dessas comunidades também elas tem o direito assegurado na convenção 69 de decidir sobre isso ah mas então já está na convenção 69 não precisa estar na lei lógico que tem que estar a convenção existe justamente para que as leis nacionais a vão reproduzindo então esses casos aqui ou mesmo esse caso aqui onde a mineração está em todo o entorno dela é óbvio que eles tem que ter o direito de se manifestar sobre isso quero ou não quero em que condições como eu posso você não pode estar apenas na mão do Estado do DNPM para os melhores técnicos que tem no DNPM ou a Agência Nacional de Mineração para decidir o que vai acontecer com a vida dessas pessoas aqui isso é um direito assegurado mas é um direito que está explícito na lei isso não está tem que estar o direito das comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais de se manifestarem sobre a mineração dentro de suas terras ou no entorno imediato já que como muito bem foi colocado a mineração não gera em parte só dentro da área de cava mas também no seu entorno pode voltar para a apresentação por favor bom isso aqui é o Alto Vale do Ribeira com as comunidades quilombolas e a quantidade de processos aqui já divididos por fases ali na região isso aqui me traz outra questão que o representante Bama colocou que é uma preocupação grande nossa também que é como que o licenciamento ambiental vai estar dentro do processo de aprovação mineral isso não está explicitado e pode trazer muitos problemas ou seja penso eu que no próprio marco você deveria ter um ponto o local onde o licenciamento ambiental vai ser feito hoje fazendo um resumo aqui para todos nós vamos ter um processo em que a CPRM vai fazer um processo de identificação de jazidas me parece que mais acurado do que é hoje de forma inclusive a identificar jazidas com alguma viabilidade clara que possa ir a leilão possa ir a licitação vai ser feita uma licitação haverão concorrentes que apresentarão propostas com base naquele processo original que a CPRM identificou uma jazida viável feito propostas ao leilão ganha-se uma proposta vai ser feito um contrato de 30 a 40 anos renovável por mais um tempo equivalente quem ganhar isso daí vai fazer a pesquisa e depois se identificar do que de fato há viabilidade e como vai ser feito vai ser feita a exploração mineral e não há previsão de onde vai estar o licenciamento ambiental o mais provável me parece lendo do jeito que está lá é que ele vai ser ao fim uma vez feito o contrato de concessão vai ser feita a licença ambiental uma vez feita a pesquisa que é como é feito hoje só que aí nós vamos gerar uma pressão gigantesca no órgão ambiental porque você já passou por uma série de fases dentro do estado você já tem um interessado que já fez já conseguiu empréstimo apresentou uma calção já tem interesse já gastou dinheiro ganhou uma licitação pública cancelada pelo estado e depois um órgão ambiental que não será o IBAMA em regra a grande imensa maioria dos licenciamentos de mineração no Brasil não são feitos pelo IBAMA são feitos pelos órgãos estaduais o órgão estadual vai ter que avaliar isso daí e falar mas aqui não pode me desculpa porque você está numa área de manancial numa área importante e aqui não vai ser possível ou vai ter que ser de uma outra forma porque o licenciamento ambiental pode fazer isso não precisa dizer só sim ou não pode dizer o como principalmente diz o como e ao alterar a forma como vai ser explorada que pode afetar a quantidade de minério que vai ser extraída o tempo que ele vai ser extraído as técnicas utilizadas você está alterando inclusive as condições econômico-financeiras que foram submetidas à licitação e foram submetidas à leilão nós temos que resolver isso se não podemos deixar o licenciamento no final porque a pressão vai ser gigantesca sobre os órgãos ambientais e isso pode alterar muito a forma como vai ser feito o leilão então no nosso entender deveria estar previsto na lei que esse licenciamento ele é feito digamos assim depois que a CPRM já fez a sua análise obviamente mas antes antes da licitação e talvez para isso tivéssemos que quebrar o momento ou seja o pacote que está sob concessão em dois momentos talvez seja necessário quebrar a fase da pesquisa anterior porque também não é possível se fazer estava conversando aqui com um companheiro do Ibamo antes não é possível se fazer um licenciamento bem feito sem ter uma pesquisa pronta se tem que ter a pesquisa aquela que vai dimensionar inclusive os impactos ambientais que o licenciamento vai depois poder dizer se são altos ou pequenos como é que é como que não é então talvez a pesquisa possa ser feita antes ou licenciamento antes do momento do leilão ou seja assim como nos outros modelos que o próprio MME já fez e foi citado aqui que acho que são corretos nesse aspecto ou seja para o petróleo só se vai para o petróleo quando você já tem a viabilidade ambiental daquele poço para a hidrelétrica só é feita a concessão daquele potencial hidrelétrico quando a licença ambiental prévia ou seja a viabilidade ambiental já foi atestada por que vamos fazer diferente aqui acredito que tem que ser da mesma forma que é uma forma correta que nós evoluímos nisso então mas para tanto é necessário ter pesquisa e se feito isso quando for feito o contrato de concessão o contrato de concessão pode e deve isso deve estar na lei prever as condições ambientais ou seja se ele tem obrigações do ponto de vista pecuniário com o estado obrigações do ponto de vista de exploração se tem obrigações com as comunidades do entorno tem que ter as obrigações ambientais também previstas no seu contrato de concessão pelos próximos 40 anos que deve e aí eu vou finalizar aqui que deve também trazer alguns algumas questões relativas à segurança ambiental então não só deveria ser obrigatório isso parece que sim está no projeto de forma genérica uma calção para o fechamento de minas isso é uma coisa extremamente grave no Brasil a quantidade de minas abandonadas que nós temos hoje é muito grande não só de um passado remoto mas de um passado recente também nós temos inclusive um problema jurídico hoje que é o que é o esgotamento da mina ela se esgota quando acaba o minério ela se esgota quando já não é mais viável para aquela empresa retirar o minério e como isso varia de acordo com o preço do minério às vezes não é mais não é viável hoje pode ser viável depois então se adia ad eternum o fechamento da mina mas para alguns tipos de mineração que são os tipos mais impactantes ouro chumbo cobre bauxita que não só pela quantidade de volume escavado mas pelo próprio processo de transformação dele de separação que usa produtos tóxicos que portanto tem para quem conhece mineração tem grandes barragens de rejeitos que ficam ali anos décadas ameaçando qualquer dia cair se não tiver um bom controle é fundamental ter um seguro ambiental a licitação deveria exigir para esse tipo de mineração sobretudo em áreas sensíveis que qualquer um que ganhe aquela jazida seja obrigado a contratar um seguro ambiental por quê? por duas razões a primeira é que se houver o acidente que ninguém quer haverá recursos suficientes para poder cobrir os prejuízos que muitas vezes aquela empresa não vai conseguir cobrir sobretudo porque a grande parte dos rejeitos tóxicos vão estar mais ao fim do processo de mineração quando a empresa já não tem mais tanto capital e tanto interesse mas sobretudo e qualquer um que militar na área ambiental sabe disso nós não queremos o acidente queremos que não haja o acidente sabemos que o DNPM que a agência não sei bem como vai ser essa divisão vão fiscalizar mas sabemos que a fiscalização hoje é falha não acredito que vai se melhorar substancialmente daqui para o futuro a seguradora ambiental vai ser a maior interessada em que não tenha um acidente ela vai ser o principal fiscal se aquela empresa vai estar cumprindo com todos os requisitos estimulados na licença nas normas técnicas de mineração para que não haja um acidente porque é o patrimônio dela daquela seguradora que está em risco e portanto ela será importante auxiliar nos órgãos de fiscalização ambiental nos órgãos de fiscalização mineral para que não haja um acidente ambiental meu tempo já acabou acho que é isso nós podemos conversar e ficar à disposição obrigado obrigado Raul bem nossos expositores já fizeram a sua parte agora nós vamos direto aos deputados inscritos primeiro a deputada Janete Capiberino senhor presidente deputado presidente deputado Ivan Valente senhores que representam a união o governo federal as instituições do movimento social eu quero em primeiro lugar dizer que essa é uma primeira reunião nessa casa aonde é ouvida a sociedade civil organizada e isso é muito importante porque nos traz um contraponto ao que está estabelecido aí como a definição do novo marco regulatório da mineração no nosso país eu tive a oportunidade de participar da audiência onde o ministro de minas de energia Lobão fez a sua exposição e tudo estava muito bem preparado já e agora nessa reunião nós nessa reunião de audiência pública nós vemos que foi apresentado apresentado um um bloco de emendas necessárias para se observar a questão socioambiental nesse projeto naquela primeira reunião o senhor participou deputado Ivan Valente foi manifestado pela maioria dos parlamentares que estavam ali a retirada da urgência para a tramitação dessa lei e foi retirada a urgência mas ela está aí a previsão da sua votação é para o dia 15 do próximo mês é como se tivesse continuado a urgência e eu até me atrevo a fazer uma comparação aqui dessa retirada dessa forma da urgência do projeto na comissão especial a o que o consultor do IBASE Carlos Bittencourt colocava aqui que segundo o modelo eleitoral vigente no nosso país tanto nos partidos políticos que a gente quer que aconteça uma reforma eleitoral e ela não acontece ontem estávamos debatendo aí a votação de uma mini reforma a cada eleição acontece isso aqui dentro e não se vota efetivamente uma reforma eleitoral e que está relacionada com o que o Carlos Bittencourt coloca aí sobre a composição da comissão especial como se deu a eleição desses parlamentares qual é o compromisso com a população brasileira que os parlamentares que compõem a comissão especial e principalmente presidência e relatoria tem isso aconteceu quando da tramitação do código florestal nesta casa também a aprovação apesar dos vários debates promovidos e principalmente pela comissão de meio ambiente nós temos que admitir o deputado Sanei Filho ele provoca ele promove o debate sobre a questão ambiental e que é importante para a população brasileira uma preocupação que eu trago aqui é assim a necessidade urgente que o governo brasileiro mude o modelo de desenvolvimento porque em nome do desenvolvimentismo estão estão aí vários males que a população brasileira a população da região amazônica que é 60% do território brasileiro viverá e aí está na comissão especial que debate a mineração em terra indígena caminhando eu acredito até que está caminhando para e passo com a tramitação do código da mineração e aí já vai ficar tudo resolvido a maior parte das terras na região amazônica a maior parte aliás das comunidades indígenas no nosso país ela está na região amazônica é muito preocupante meu jovem coordenador de mineração aí obra civil do IBAMA o o Marcel Stenner aí vocês que representam o governo então a exportação de natureza ela continua e ela vem sendo chancelada pela aprovação de um código florestal e que agora caminha para a aprovação de um código da mineração eu tenho umas perguntas umas questões que eu quero colocar aí para a mesa como ficam as áreas sobre as quais incidem requerimentos para atividade minerária vão ser disponibilizadas para licitação vão ser distribuídas por ordem de pedido de requerimento e aí eu quero colocar aqui uma informação é que eu obtive essa informação essa semana e me assustou o Ministério Público Federal constatou 500 requerimentos de mineração ao DNPM em terras indígenas no Amapá o extremo norte do Brasil ali não existe conflito o advogado do ISA o Raul sabe que é tranquila a questão da demarcação de terra de indígenas não só no Amapá mas a fronteira o norte do Pará o parque de de Tumucumac e aí com aí eu vejo 500 requerimentos de mineração ao DNPM determinando e o Ministério Público provisoriamente determinou a imediata suspensão de qualquer autorização eu não sei se vocês têm informação sobre isso eu gostaria de saber mais e pergunto o governo considerou a incidência de exploração de minérios em terras indígenas ao estabelecer tal meta de crescimento mesmo sem ter ainda legislação que regulamente tal atividade qual a posição do governo brasileiro com relação a este fato o governo brasileiro prevê investimentos na infraestrutura de usinagem para processamento dos minérios agregando-lhes valor em vez de exportá-los apenas como commodities quais os avanços do novo marco da mineração que tramita nessa casa apresenta acerca da responsabilidade social da atividade minerária e essa é uma pergunta para o governo como forma de promover o desenvolvimento a evolução dos indicadores sociais e a inclusão das comunidades onde operam tais empresas como as comunidades vão opinar a convenção 169 da qual o Brasil é signatário e que em debates sobre o projeto 1610 da mineração em terra indígena há a insistência de que os indígenas os quilombolas não sejam as comunidades tradicionais não sejam ouvidas ela encontra-se paralisada inclusive acho que foi um refluxo estratégico que foi feito agora em função desse aceleramento da tramitação do marco regulatório da mineração no nosso país e sobre leilão como ficam as pequenas empresas no leilão diante da oficina econômica dos grandes grupos econômicos essa pergunta é para o governo também eu quero deputado Ivan Valente dizer que nós devemos na comissão de meio ambiente nós que representamos em várias frentes nessa casa a população brasileira aquela população que está mais fragilizada mais exposta a sofrer os impactos de uma decisão que venha a ser tomada pelo congresso nacional e que suas vidas estão aí contida de que nós tomemos o pacote do movimento social que foi apresentado é outro pacote diferente do governo brasileiro e comecemos o debate em várias frentes que nós participamos nessa casa é na frente dos direitos humanos em que se transformou a comissão dos direitos humanos dessa casa é na frente de parlamentar de apoio aos povos indígenas enfim eu nesse momento eu me preocupo muitíssimo porque eu venho de um estado Amapá onde uma empresa durante mineral minerária durante 50 anos explorou o minério de manganês naquele estado que hoje é o município que foi criado da serra do navio e onde a população local inclusive os povos indígenas do Ayampi você conhece você sabe foram prejudicados pela mineração da forma como se deu feita pelo grupo Bethlehem Steel a empresa Ecome de mineração do manganês que foi exportado para o mundo inteiro e depois de 50 anos abandonado e daí a necessidade a necessidade da da criação do zoneamento mineral aí para nós termos podemos colocar a dimensão socioambiental também para que nós transmitamos para a população brasileira o que vai acontecer no nosso país e principalmente na Amazônia relacionado com esse novo marco regulatório que está sendo definido nesta casa eu vivi o impacto essa empresa ela instalou uma cidade aí com três classes sociais diferentes vila primária vila intermediária e staff e depois abandonou eu fui menina da vila primária e que via a divisão de classes fisicamente presente ali onde num supermercado comum para as três vilas primária intermediária e staff as crianças da primária sofriam vendo no lado do seu carrinho no supermercado em 67 68 com o carro cheio de uva maçã filé e o meu carrinho de filha do cozinheiro aí dessa empresa só aí só entrava pão os miúdos como se diz resultado da matança do gado para consumo né e assim uma violência muito grande a minha preocupação é que o povo brasileiro as populações tradicionais que estão aí onde vai onde vai acontecer essa mineração continuem passando pelo que eu passei quando eu tinha sete anos de idade obrigado obrigado deputada janete não sei se vossa excelência está se retirando ou vai ficar vai ficar então vou pedir para vossa excelência sumir a mesa que eu sou o orador seguinte depois deputado chico alencar concedo a palavra ao deputado Ivan Valente do PSOL São Paulo boa tarde a todos e a todas queria agradecer a presença aí dos nossos debatedores um debate muito rico bastante fornido de informações de boas sinalizações do debate queria começar como nós temos um representante do governo aqui do ministério de Minas e Energia eu acho que antes de discutir as questões ambientais sobre o tema dessa comissão na verdade o debate da mineração assim como o código florestal o código da mineração eles são debates estratégicos no Brasil e eles não vêm revestidos dessa áurea entende parece mais um projetinho que está passando aí e onde não existe a visão de planejamento estratégico da nação por que eu digo isso pelo seguinte se você tem uma biodiversidade como a brasileira se você tem uma área preservada como a brasileira frente a realidade mundial você tem uma vantagem comparativa internacional brutal num país subdesenvolvido ainda então em vez de você pensar o debate do código florestal desse ponto de vista você o pensa da seguinte forma vamos expandir a fronteira agrícola passar a motosserra aí criar gado soja exportar e tem de fortalecer o modelo primário exportador ou seja reprimarizar o país eu queria dizer que nesse contexto que se se discute também a questão da mineração no país com as dimensões do Brasil com a riqueza mineral então é interessante que o projeto venha primeiro com urgência e tirar da urgência constitucional com pressa como se disse ou seja em vez de a gente discutir essa questão com a profundidade que o assunto merece nós precisamos agilizar porque o Brasil precisa andar o Brasil precisa crescer precisa utilizar a sua riqueza rapidamente para acumular é num país que gasta 48% do seu orçamento pagando juros da dívida pública então não se tem um planejamento estratégico então eu queria começar com isso eu diria que aqui nós estamos discutindo política de estado então dialogando com o Marcel Marcel Stenner que é do ministério eu diria o seguinte para mim o projeto já vem realmente com a lógica da privatização mas é exatamente essa lógica que eu quero combater eu começo por aí eu fui contra a estatização da Vale apresentei um projeto de plebiscito sobre a Vale para discutir qual população se ela queria privatizar queria que a Vale fosse privatizada não sei se vocês sabem que todas as pesquisas de opinião da época até o advogador a maioria da população conta porque a Vale tem uma questão simbólica do subsolo brasileiro é a representação do que representa o subsolo brasileiro as maiores mineradoras do mundo super lucrativa eficiente e foi privatizada na onda neoliberal pelo valor de 3,3 bilhões na época de reais e depois com o valor de mercado de 200 bilhões alguns dizem mas é o Vale ainda estatal os fundos de pensão estão aí entendeu e tal como se as decisões fossem tomadas a partir de uma cabeça de planejamento estratégico estatal aliás ela teve para ser vendida pela X a X-Trata para se tornar a segunda maior mineradora do mundo por um fio para ter decisões internacionalizadas não foi mas podia ter sido então eu estou colocando esse exemplo só para e para analisar a Vale de hoje você pode ter duas visões a visão de fachada da Vale que é ambiental até o Sebastião Salgado fez uma homenagem à Vale na exposição que ele tem em São Paulo hoje o grande Sebastião Salgado adoro no entanto eu denunciei outro dia que a Vale tem um sistema de espionagem de 200 funcionários contra movimentos sociais seja o movimento trabalhadores sem terra o movimento indígena e etc ou seja é assim que pensa essa empresa hoje então estou dando esse exemplo para a gente entender o seguinte um dos nossos debatedores agora já não me lembro colocou sobre o problema do valor agregado nós extraímos ou nós exportamos muito produtos primários commodities ou minerais e qual é o valor agregado que tem quer dizer muito pouco então nós continuamos com o modelo agrário exportador e reprimarizante do país só por aí a gente deveria começar um debate estratégico mas quando a gente vê a composição da comissão especial quando nós vemos o volume de depoimentos que são dados nessas comissões e de interesses e o quórum delas nós sabemos que o que está em jogo mesmo é como é que vai ser liberada a lavra quer dizer como é que vai ser exatamente feito o processo de concessões etc por exemplo o projeto até uma questão para a gente debater aqui ele não se aplica às atuais concessões mas apenas concessões futuras e como é que fica o passivo passivo ambiental essa é uma pergunta que eu queria deixar aqui para vocês em segundo lugar nesse contexto todo dialogando novamente ali com o Marcel as licitações são feitas por chamada pública por exemplo nós estamos fazendo as licitações do campo de Libra e é semelhante o processo é semelhante super questionado ontem mesmo nós entramos com um mandato popular contra o processo de Libra e mais feita pelo regime diferenciado de contratação também nós temos duras críticas temos feito direto entendemos que esse processo de facilitório gera muita corrupção num país que já é marcado pelo processo de aproveitamento e corrupção em terceiro lugar eu queria colocar que a lógica de área impactada e a lógica de atividade altamente lucrativa altamente lucrativa eu acho que a atividade mineral ela tem essas duas características uma altamente impactante como já foi aqui colocado em vários aspectos e tal e ela é altamente lucrativa então caberia inclusive o próprio debate sobre quanto quanto de verdade entende por exemplo essa questão da SEFEM a contribuição o que mudou realmente essa é uma questão que nós vamos debater até o final porque a impressão que passa é que cresceu os royalties alíquota tal mas não é ainda certo que isso tenha acontecido nem isso tenha acontecido segundo para quem vai atualmente a SEFEM entende é para obras de infraestrutura não é para recuperação ambiental não é para recuperação ambiental então embora no papel entende hoje você todo mundo assimila a ideia de que nós temos que computar o passivo e os impactos ambientais etc na hora de se direcionar o dinheiro os recursos para valer essa questão não está decidida ela não está decidida entende e não quer dizer como se diz até 4% vai chegar em 4% e qual produto vai chegar em 4% então isso aí está tudo indefinido alguém colocou acho que foi o Bitecourt colocou muita propriedade é o seguinte essa ideia da da lei compacta é um código compacto esse debate viu eu acho que ele devia fazer com muito rigor então porque ele soa como algo moderno digamos assim mas se ele deixa brechas para que depois uma maioria parlamentar e o próprio governo execute sem a participação efetiva da sociedade e aí eu entro direto na questão da oitiva das comunidades entende dos setores atingidos no momento em que inclusive os ruralistas brasileiros além da PEC 215 eles entram aqui com tudo no PL PLC 227 que atinge ou seja como de relevante interesse público todas as áreas de fronteira ligadas a hidrelétrica áreas indígenas está certo então eles excluem e áreas de mineração obviamente então eles logicamente querem tirar a proteção que existiria sobre essa área para avançar diretamente sobre essa área não é à toa que se acelerou os projetos que estão aqui relativos a mineração em áreas indígenas então isso vem com o comitante com a discussão do código de mineração na casa ou seja a pressa e eu acho que nós deveríamos entender o seguinte olha o Brasil precisa de investimentos óbvio ninguém vai discordar disso você precisa continuar com a atividade produtiva agora na atividade mineral entende eu acho que foi muito bem colocado aqui e nós devemos ter a clareza de saber colocar limites eu acho que se trata disso colocar limites para as coisas então porque a exploração e o lucro não tem limites é preciso colocar parâmetros e limites aí é que está a questão eu vou dar um exemplo já que o Raul do Vale tocou tanto na questão do Vale do Ribeira eu fui deputado estadual duas vezes em São Paulo e deputado federal há 20 anos ou mais nós evitamos a criação de quatro hidrelétricas no Vale do Ribeira para puxar a energia a 300 quilômetros de distância para a indústria eletrointensiva de alumínio na cidade de alumínio hoje que era hoje era um distrito de Mairinque o Antônio Emílio de Moraes felizmente até agora não conseguiu mas ele ainda não perdeu esperança eu acho com seus sucessores ou seja indústria eletrointensiva como foi colocada aqui entende ou passar ideia para a sociedade porque a sociedade tinha que ter essas informações como foi dado aqui da Albras por exemplo mas não sair lá da Amazônia é você ir em Campinas e dizer que a população de Campinas consome o mesmo a água 3,5 metros por segundo que a Ródia entende e a bacia do Piracicaba está esgotada não tem água então se você não tem planejamento estratégico como é que você quer fazer política para o futuro né sem ter limites mesmo que ah tem ouro ali tem ferro tem bauxita tem tantas riquezas etc mas para isso você vai invadir violar violentar direitos direitos sociais direitos culturais né é em nome de uma lógica desenvolvimentista não nós não queremos paralisar a economia do país não se trata disso se trata de colocar parâmetros e limites e eu acho que hoje nós temos muitos instrumentos de aferição que mostram o que foi o que foi historicamente entende o passivo ambiental da mineração no Brasil né quer dizer é desastroso é desastroso porque ele não tem é lógico que há tempos passados era mais difícil etc mas mesmo em tempos mais modernos mais atuais a verdade é que nós não não conseguimos é controlar e seja no tempo do regime militar seja agora alguém colocou com muita propriedade às vezes dá a impressão que era só no tempo do regime militar mas as coisas continuam basta ver o poder da bancada ruralista no Congresso Nacional hoje é o retrocesso que ela representa em termos de modelo de desenvolvimento desse país em termos de autoritarismo né em termos de é projeto desenvolvimento de um projeto de nação independente soberano né e particularmente de participação popular como a gente costuma dizer eu acho que as ruas não estão muito de acordo com esse projeto aí mas o poder econômico tá entende e aí reside o problema então como é que nós vamos definir essa questão então primeiro acabar com o silêncio das comunidades impactadas é preciso que elas sejam ouvidas segundo é possível fazer um zoneamento como já foi dito aqui isso é moderno isso é atual isso é possível é viável e necessário né eu também determino limites é o que o Bittencourt chamou de taxas e ritmos de mineração é evidente entende como no petróleo quer dizer a mesma coisa o campo de libra por que que você por que que você tem que retirar o máximo de petróleo imediatamente para entregar para uma empresa norte-americana ou inglesa entende para render mais inclusive violando a lei de partilha que foi aprovada aqui a mesma coisa vale para mineração ou seja você não pode sem ter um planejamento estratégico sem levar em conta as questões socioambientais culturais etc planejar isso isso não quer dizer que a gente queira manter o imobilismo nós queremos que haja um planejamento estratégico e quero finalizar dizendo ao Marcel estendo o seguinte como a gente está aqui há alguns anos já eu digo para vocês que passa a ideia de que você criar um conselho política mineral sem saber exatamente a composição e principalmente criar uma agência reguladora você está modernizando olha a experiência aqui é trágica não tem as agências reguladoras são filhotes das empresas que elas deveriam regular e fiscalizar isso vale para a ANAC isso vale para a agência nacional do petróleo para a ANEL entende para qualquer uma e isso da agência de saúde suplementar então essa daí é formada pela porta giratória o cara sai de um entende ele sai e lá vai para o mercado e volta entendeu vai e volta para o mercado e para a agência ele não fiscaliza coisa nenhuma ou seja quem vai indicar essas figuras são não quer dizer nada entendeu o problema é o sistema de controle popular é outra coisa não é por agência reguladora não é esse sistema está ligado ao sistema de privatizações assim como a composição que nós devemos exigir então se vai ter esse conselho que os setores da sociedade estejam representados não só o governo e as empresas entende mas são os setores da sociedade com poder de veto aí sim nós podemos falar em melhoria do marco institucional né da regulação por isso queria finalizar dizendo o seguinte eu acho que nós temos aí um trabalho pela frente não é fácil né porque quando se trata de debater velocidade de investimentos quando se trata de debater lucros urgentes e atividades econômicas o congresso é muito rápido quando se trata de debater direitos sociais entende direitos trabalhistas e aqui inclusive só para exemplificar nossa assessoria parlamentar detectou uma questão se houver caso de falência de uma de uma mina o primeiro a receber é o capital financeiro não são os trabalhadores é mais um marco que está aí no projeto para se ver então é difícil responder a isso por isso um assunto com essa complexidade que vem para o congresso não pode levar pouco tempo porque não dá tempo nem para discutir com a sociedade e quem acompanhou o código florestal aqui também era para ser votado em um mês ou dois acabou levando dois anos pelo menos não conseguiu levar para a sociedade civil é verdade que eles ganharam no voto aqui mas é verdade também que houve um processo de conscientização e mobilização social inclusive pelas redes sociais que foram muito importantes para criar massa crítica entende para mudar corações e mentes e a mineração embora pareça uma coisa técnica lá e tal ela tem tudo a ver entende com o modelo de Brasil que nós queremos com participação com democracia com crescimento econômico mas particularmente com garantia de sustentabilidade e de respeito aos direitos daqueles que ocupam essas terras há tantos anos e tem de tempos imemoriais e as comunidades tradicionais é isso que eu queria dizer obrigado deputado Janete obrigada deputado Ivan Valente aqui inscritos tem quatro parlamentares comentários mas eu acredito que presente está o deputado Chico conceda a palavra ao deputado Chico Alencar do PSOL Rio de Janeiro eu vou pedir um privilégio à mesa os nossos convidados colaboram tanto aqui só um momento eu gostaria pelo avançado da hora eu gostaria de solicitar as organizações que participam dessa plenária que encaminhem perguntas por escrito à mesa e em seguida ao deputado Chico Alencar haverá a palavra final de cada componente da mesa se puderem me responder primeiro que eu tenho um compromisso lá no meu gabinete tinha meio dia e meia são duas questões a partir de uma tendência verificável na comissão especial a votação ainda em meados de outubro eles tem ampla maioria para realizá-la creio que isso é até compromisso de governo com o governo e e a tendência também forte de desconsiderar toda questão ambiental tal como colocada aqui vigorar na elaboração da lei a visão meramente economicista isso é predominante lá e onde está o teu tesouro está o teu coração a cabeça pensa de acordo com o lugar em que os pés pisam basta olhar o estudo excelente do IBASE e ver quem viabilizou economicamente as campanhas financeiramente as campanhas dos componentes da comissão especial para ver para onde eles tendem a caminhar então perguntas para os representantes aqui do governo do IBAMA e do ministério de Minas Energia em primeiro lugar o governo tem mesmo essa pressa quer aprovar isso ainda este ano em segundo lugar qual a visão do governo em relação aos terríveis impactos ambientais e a falta de controle sobre eles que o projeto de lei tende a consagrar e para os institutos e movimentos às organizações não governamentais aqui que perspectivas há de fazer essas questões tão graves que vocês trouxeram que afetam tantas populações gerarem mesmo um acúmulo de movimentos de legítima pressão sobre o parlamento há exemplo dos povos indígenas que na terça feira estarão aqui com pelo menos mil e quinhentos representantes aguerridos para continuar uma luta então os índios como sempre dando lições para o civilizado de cidadania até eles estão com um grau de mobilização muito grande infelizmente não me parece ainda que nós tenhamos claro os partidos que tem essa perspectiva popular e participativa também tem sua responsabilidade mas eu temo que a nossa massa crítica para usar a expressão do deputado Ivan Valente não seja tão grande e consiga reverter um cenário que se avizinha aí se vocês têm informações positivas boas dessa mobilização as dificuldades as possibilidades porque eu tenho uma convicção também sem essa presença e essa mobilização a lei que vai sair vai ser muito ruim para o país isto é para a nossa gente obrigada deputado de Calencar nesse momento vamos trazer a palavra à mesa para respostas aos questionamentos e também ao mesmo tempo as considerações finais e iniciamos passando a palavra a Jéssica Bogossian do movimento Consciência Mineral Bom Chico respondendo essa pergunta obrigado a questão sobre o que essas mobilizações podem fazer e qual é a pressão que elas exercem como comecei a apresentação eu acho que a representatividade da classe de pessoas atuantes na área que se prejudicam pela falta dessa interface na formação da confecção desse projeto de lei reflete em todos os setores em que ele é omisso e também traz algumas coisas que podem ser boas para contribuir a estreitar laços com questões ambientais ver como pode ser feito um caminhamento das questões ambientais com a questão do desenvolvimento do país melhor aproveitamento dos seus recursos como tem que ser a gestão então assim essas mobilizações são importantes para isso elas trazem isso à tona e tem toda a legitimidade da falta de representação de empresas ou qualquer outra filiação partidária né assim uma questão bem crua eu acho que é isso que o movimento consciência mineral tem a trazer e a quem para contribuir nesse processo muito obrigada Jéssica Bogossian nós agradecemos a participação de vocês através de requerimento que apresentamos aprovada na comissão de meio ambiente passo agora a palavra imediatamente porque o palestrante terá que retornar ao seu estado a Carlos Bittencourt consultor do IBASE Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas representando o senhor Sebastião Soares presidente do Instituto e também do IBASE da sua criação participou o grande Betinho grande brasileiro lutador que tem a continuação do seu trabalho através do seu trabalho também entre outros Carlos Bittencourt você tem a palavra obrigado então para finalizar vou começar por onde o Chico colocou e depois tratar de algumas questões a gente na semana que vem nos dias 1 e 2 de outubro na próxima semana a gente vai estar fazendo uma grande plenária do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração junto com a mobilização indígena articulada com a Associação dos Povos Indígenas do Brasil inclusive sobre o tema a Associação dos Povos Indígenas do Brasil participa do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração e a gente vem tentando construir o mais conjuntamente possível com essa mobilização é óbvio que vai ser qual o endereço já nesse lugar aí Divino Paraíso não aqui em Brasília aqui em Brasília e também estamos programando uma nova plenária para próxima da data do dia 15 uma plenária oficina inclusive de debate sobre o código próximo ao período de votação para caso a gente tenha que vir ao congresso fazer mobilização e tudo mais existe um problema nesse debate porque no código florestal você tinha um apelo óbvio que é o apelo da preservação da floresta isso é uma defesa evidente e também era evidente a necessidade de avançar a fronteira agrícola o interesse dos ruralistas e tudo mais o tema da mineração é um tema subterrâneo literalmente da história do Brasil e isso tem inclusive vínculos históricos profundos tem a ver porque as vezes falam que o minério está em um preço altíssimo está 100 dólares uma tonelada esse é o preço altíssimo de hoje comparado quando ele era retirado de graça aqui do nosso território então há um problema de conscientizar as pessoas da importância que tem esse tema de vários pontos de vistas inclusive do estratégico como dizia o deputado Ivan Valente mas a gente vem tentando a gente construiu o comitê nacional esse comitê é bastante representativo tem mais de 100 organizações a gente tem conseguido trazer muitas comunidades impactadas para participar do processo de Minas da Bahia do Tocantins do Pará do Maranhão do Sul também em sindicatos de trabalhadores na verdade o comitê conciliando interesses que em tese são contraditórios que as vezes uma comunidade diz não a gente não quer mineração aqui de jeito nenhum e o trabalhador diz não a gente precisa do emprego a gente quer construir isso mas no comitê esses interesses estão consolidados através daqueles sete pontos que eu apresentei e são consensos dessas organizações então de alguma maneira a gente conseguiu avançar muito no que era dois anos atrás a mobilização em torno do debate nacional da mineração para o que é hoje a gente tem iniciativas também pensadas agora no próximo período vai estar sendo lançado um documentário sobre os impactos da mineração e o silêncio que o novo código vem tratando a gente está começando a lançar uma campanha mais redes sociais também sobre o código da mineração inclusive comparando com o código florestal porque como bem disse o deputado Ivan Valente tem relações profundas de motivo com o que era o código florestal quer dizer de expansão da lógica de reprodução desse modelo de desenvolvimento para sobre a natureza de fortalecer o modelo primário exportador então a gente vem tentando na verdade apresentar isso para a sociedade como que esse código pode ser mais perverso no sentido de que o motivo é o mesmo mas as consequências são irreversíveis porque num código florestal se a gente tem um governo um parlamento menos dominado pelos jornalistas a gente pode construir margens de preservação das florestas e mecanismos que reconstituam inclusive as florestas que já estão sendo perdidas a partir da aprovação do código florestal agora no código mineral não se a gente constrói agora saídas que podem ser avançada a predação e a deslapidação do patrimônio mineral brasileiro das comunidades do meio ambiente esses podem ser de fato impactos irreversíveis então eu acho que esse é um aspecto que a gente está tentando muito colocar até comparando um ao outro para tentar ver se chama uma sociedade para esse debate mas só reforçar um aspecto para inclusive finalizar desse debate mais estratégico nacional que eu acho que também é muito caro principalmente para o IBASE nós no comitê a gente tem esse viés de defesa das comunidades mas também temos o debate a questão das taxas e ritmos e tudo mais é um elemento central de modelo estratégico que a gente quer seguir porque hoje tudo está subordinado ao preço das commodities e alta lucratividade realmente tem um pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora que veio analisando as taxas de lucro em diferentes setores no Brasil e de fato as taxas de lucro na mineração são muito maiores do que a média das taxas de lucro nos outros setores brasileiros e aí de fato foi impressionante como o governo se tornou tímido no processo de taxação porque a proposta original e eu conversei muito o comitê nacional tem um longo processo de constituição a gente chamou o Claudio Schlier a Maria Amélia que era uma da comissão inicial a Maria Amélia especialista no debate de royalties ela é professora da Universidade do Pará e fez parte do governo durante um bom período na construção do projeto inicial inclusive a expectativa inicial era taxar 8% as empresas do setor a expectativa inicial era fazer regras de transição muito mais duras com relação às empresas do que está se propondo agora no regime de transição era na verdade construir um outro mecanismo mas o medo que a gente tem e acho que essa é a questão da discricionalidade do projeto é é fato que o mecanismo de concessão é melhor do que o mecanismo de prioridade o mecanismo de prioridade respeita regras feudais de primogenitura quem chegou primeiro tem o direito através de mecanismos é óbvio que o mecanismo de concessão é melhor mas hoje o governo não tem dito um argumento que usava muito para defender que era a questão da especulação com os títulos minerários então o mecanismo de concessão também pode vir para acabar com a especulação dos títulos minerários o que significa isso na verdade rapidamente colocar aquilo tudo que eram requerimentos que estão às vezes na mão de pessoas físicas inclusive segurando para serem explorados de forma mais célebre e rápida isso seria na verdade a representação do lema com que foi lançado o código mineral pela presidente Dilma de mais competitividade para o setor quer dizer pegar esses títulos que estão na mão de pessoas que não os tem botado para explorar na verdade existe uma taxa do número de requerimentos gerais de pesquisa para chegar ao requerimento de lavra mais ou menos 7% apenas se não me engano que vão ao requerimento de lavra um dos motivos iniciais para se modificar o regime de concessão é avançar para um processo de retirar esses requerimentos da especulação e colocá-los para serem explorados isso do nosso ponto de vista significa romper qualquer lógica de planejamento significa subordinar a lógica das empresas que o representante da Secretaria de Geologia e Mineração disse aqui e outros já disseram também que para nós é uma lógica que subordinará os territórios a natureza e será trágica de conjunto é isso muito obrigado Carlos Bittencourt eu passo imediatamente a palavra ao Jonathan Sousa da Trindade coordenador de mineração e obras civis do IBAMA para eventuais respostas e para as considerações finais inicialmente eu gostaria de pedir para me posicionar como cidadão e não como representante do governo apesar de estar como representante do governo aqui nessa mesa porque como eu ocupo um cargo de baixo escalão o meu posicionamento pode não ser o posicionamento do político da instituição ou do ministério mas eu gostaria nesse sentido de contribuir com a discussão e tentar responder alguns questionamentos que foram feitos em relação a questão dos requerimentos em terras indígenas do Amapá eu não tenho conhecimento o requerimento de praxe pode ser feito mas a exploração depende de autorização do congresso nacional então não existe nenhum processo de licenciamento pelo menos eu não conheço e como coordenador tenho que conhecer eu afirmo que não existe processo de licenciamento em terra indígena pode haver o requerimento mas não há exploração porque depende da autorização do congresso nacional conforme a nossa constituição em relação a responder a uma pergunta do deputado do deputado Chico Lencar qual a visão do governo dos impactos ambientais eu como técnico e como coordenador de mineração e obras civis eu enxergo como o processo de licenciamento uma forma de mitigar e controlar impactos mitigar e isso a gente tem um arcabouço jurídico pesado e que a gente tenta trabalhar em cima dele para poder viabilizar ambientalmente o empreendimento dentro da lógica da melhor forma de se lidar com isso aí quando a apresentação do senhor Carlos Bettencourt eu posso tirar um exemplo do S11D que é a mina de ferro em Carajás que vai explorar 90 milhões de toneladas de ferro anuais que foi imposição no sentido técnico de que o sistema de transporte o sistema de retirada desse minério fosse num sistema diferenciado não o sistema mas a proposição de que houvesse um menor impacto em áreas preservadas porque ele fica dentro de uma área de floresta nacional então o entendimento técnico que as áreas de pilas de estéreo não deveriam estar dentro e as pilas de minério não deveriam estar dentro da floresta nacional como o empreendimento se localiza sul da flona então houve um entendimento técnico de que se buscasse soluções alternativas tecnológicas ou alternativas para se mitigar esses impactos então nesse sentido a Vale propôs a troca dos caminhões fora de estrada que carregam até 400 toneladas de minério e estabelecer o sistema chamado truckless que é esse transporte que carrega o minério para fora da flora da flona da floresta nacional então ao meu ver o trabalho do Ibama tem sido esse de procurar melhorar os projetos procurando sempre as melhores soluções ambientais com vista a promover essa questão da viabilidade ambiental dos empreendimentos então essa é a minha visão enquanto técnico enquanto cidadão Jonas só para aproveitar presidente só um instante sobre a questão do licenciamento ambiental ser feito antes da concessão qual é a posição de vocês? a posição eu expus na minha apresentação que é baseada numa nota que foi elaborada no Ibama por técnicos que trabalham inclusive comigo e com outros que compõem a diretoria de licenciamento ambiental de que seria importante nos moldes de outros processos de licenciamento que ocorresse o licenciamento antes da concessão porque isso diminui a pressão em cima do licenciamento e eu eu apresentei como uma das alternativas descritas nesta nota técnica que ainda depende de uma avaliação da presidência do Ibama ou seja não é um posicionamento do Ibama de que seja feita uma avaliação ambiental econômica ambiental econômica e social econômica e técnica desses empreendimentos nos moldes do que também foi falado pelo representante do ISA sim me despedir aqui agradecer o convite mais uma vez e pedir perdão por ter que sair porque meu voo já está marcado eu não tenho como mudá-lo valeu desculpa ter alguma só aproveitar para dizer que essa mesma pergunta o Marcel depois podia também se for vamos lá continuando agora uma opinião também enquanto técnico e na certa forma a gente acaba estudando um pouquinho dessas considerações considerando o cunho de importância de uma política de estado de se buscar uma política de estado para a exploração desses bens minerais existem vários aspectos que eu poderia colocar mas eu acho que vou resumir em relação ao seguinte aspecto que eu considero como importante a avaliação da Cefem e a verificação dessa líquida se realmente ela corresponde às expectativas de se mitigar impactos socioambientais e uma outra coisa é considerando o licenciamento o licenciamento ele trata de impactos socioambientais só que tratam impactos socioambientais diretos do empreendimento você não pode impor ao empreendedor competências que são exclusivas de políticas de estado como a questão da segurança apesar de impactar na segurança você não pode levar isso para o licenciamento porque você desvirtua o licenciamento mas então eu acho que é importante ter esse debate e essa casa é a casa mais democrática que nós temos para que se verifique se há compatibilidade desse percentual enquanto cidadão é avaliado o que deve ser avaliado se esse percentual é suficiente para mitigar esses impactos que são impactos indiretos do empreendimento mas que realmente impactam na comunidade como um todo deixa eu ver mais o que eu posso colocar eu acho que é isso o IBAMA é um órgão executor da política então nesse contexto é o licenciamento uma forma uma ferramenta ele é um ele é um fim mas é um meio mas não é um fim da questão do da mitigação desses impactos a questão do do planejamento anterior isso facilita e diminui bastante a pressão sobre os órgãos ambientais e faz com que a qualidade e o desenvolvimento do nosso país possa ser de uma forma mais sustentável acho que era isso que eu tinha contribuído passo a palavra ao senhor Marcel Stener assessor da Secretaria de Geologia Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia para também a resposta e as suas considerações finais muito obrigado primeiramente são tantos os temas são tantas as questões levantadas principalmente para a gente que daria para ficar dois dias debatendo isso aqui são assuntos muito complexos cada um deles a elaboração exigiu muito tempo e às vezes aspectos mínimos do que está contido no projeto de lei exige uma compreensão do todo bastante profunda é um projeto de lei que em relação a sua cisão ou não ele é necessário que ele seja compreendido como um todo é todo um arcabouço regulatório em que CFEM criação de agência e marco regulatório não podem ser questões discutidas separadamente são questões interrelacionadas e a eficiência do modelo o bom funcionamento dele depende exclusivamente de que estejam harmonizadas essas três questões partindo para algumas das questões levantadas eu vou tentar responder os senhores deputados Chico Alencar Ivan Valente deputada Janete todos em uma mesma explicação para seguir mais ou menos uma lógica aqui dando uma pincelada claro pelo horário não aprofundado bom a Constituição Federal estabelece que os bens minerais são bens da União entretanto estabelece que também uma vez já lavrado ele é propriedade do do minerador então a forma o uso desse bem mineral a apropriação que é feita após a lavra está constitucionalmente atribuída ao minerador eu sou embora não seja da área econômica do governo sou economista vou tentar dar uma um palpite em relação a essa questão a questão da reprimarização e da não agregação de valor perpassa muito pelo ambiente tanto macroeconômico nacional e internacional a que a economia nacional está inserida o que nós observamos nos últimos anos foi uma grande melhoria nos termos de troca o que são essas melhorias nos termos de troca o quanto o Brasil efetivamente recebe de payoff no mercado internacional em relação a esses bens minerais essas commodities que são comercializadas e nesse sentido alguns setores que agregam valor tal como siderurgia e os demais acabam perdendo a vantagem competitiva sendo o marco regulatório da mineração especificamente um marco regulatório que regula variáveis econômicas com o objetivo de garantir um ambiente saudável com condições efetivamente para a realização de investimentos e segurança para o poder público e a sociedade de um funcionamento eficiente desse mercado ele se distancia um pouco da realização e da elaboração de política industrial para o setor a questão da agregação de valor ao meu entender ela é mais uma questão de política industrial do setor não menos importante é uma questão que deve ser tratada acredito que até é uma questão muito influente no desenho de um marco regulatório que nós trabalhamos mas que estamos discutindo no congresso com a participação de todos mas é uma questão de política industrial deve ser pensada de uma forma paralela mas independente da questão de um marco regulatório da mineração a questão o deputado Ivan Valente levantou uma eventual ausência de planejamento do setor a ausência de planejamento é o que nós temos hoje a ausência de planejamento é o que temos com o segmento atual que nós tínhamos antigamente tinha um setor mineral e siderúrgico verticalizado bastante integrado na qual várias empresas estatais atuavam no setor e o governo o estado tinha o papel de intervir diretamente na economia nesse cenário um decreto de 1967 a lei atual vigente cumpria seu papel mesmo porque não havia grande necessidade de trazer instrumentos efetivamente de regulação de mercado agora com a privatização de importantes segmentos da economia a dinamização desses setores surge a necessidade de se ter um outro arcabouço que é esse algo na linha do que estamos propondo agora que com essa nova realidade do mercado seja capaz de introduzir estes instrumentos de regulação econômica com relação ao planejamento hoje o que aconteceu com a saída desses segmentos da mão do estado e com a manutenção do código antigo hoje não há quem chegar pega a área pode inclusive sentar na área e ocorrer os fenômenos de especulação que o colega comentou não há necessidade de apresentar garantias não há necessidade de apresentar garantia financeira não há necessidade de apresentar garantia técnica não precisa demonstrar que tem corpo técnico e nem muito menos que está efetivamente comprometido com a relação de investimentos com a realização de investimentos nas áreas a que se propõe nesse sentido o projeto de lei ao criar um conselho nacional que vai delimitar as áreas onde vão ocorrer as chamadas públicas e também as licitações há um ganho surpreendente na retomada do planejamento estatal nesse sentido pode ser inclusive impor condicionantes até de política industrial na formulação dos contratos podem se priorizar e dar tratamento diferenciado a regiões do país de acordo nesse conselho nacional que deverá reunir todas as esferas de influência no setor mineral tanto ambiental quanto social e econômica então acho sim que há um ganho de planejamento não vai haver ausência de planejamento com a aprovação desse novo modelo outras questões para passar eu ouvi que há dúvidas sobre o processo de concessão de forma bastante resumida são três as formas de acesso à área essas formas de acesso à área seriam quais? nas áreas definidas pelo CNPM rodadas de licitação rodadas de licitação típica nas áreas não definidas pelo CNPM fica válida o que está definido na lei como chamadas públicas o que são as chamadas públicas o privado o agente privado que tem interesse tem expertise no conhecimento de alguma área tem tem a sua própria interpretação da possibilidade de haver minérios naquela área indica o poder concedente indica o estado a realização de chamada pública naquele naquele ambiente podendo o poder público realizar essas eventuais chamadas públicas em havendo a chamada pública e como ela funciona havendo um interessado ele segue diretamente sem passar pelo processo seletivo para a assinatura do contrato de concessão uma vez que já foi verificada a eventual possibilidade de concorrência vislumbrou-se que só há um interessado e segue diretamente para a chamada pública em havendo dois interessados eles podem disputar essa área com critérios que não são especificamente pecuniários pode ser por melhor investimento por bônus de descoberta bônus de assinatura participação no resultado da hora ou outras variáveis que venham a ser definidas não está fechado no caso da chamada pública a licitação tem as variáveis que estão lá mas a chamada pública foi desenhada para que venha a ser um procedimento simplificado um procedimento simplificado que absorva as especificidades da área e as peculiaridades dos agentes mineradores também não é um procedimento que visa reduzir a competitividade das empresas fechar ou permitir que somente as grandes tenham acesso às áreas é para ser calibrada inclusive as licitações e as chamadas públicas também de forma que seja modulada para que não haja perda nem para a sociedade nem para empresas que desejem se lançar nessa empreitada mineral outra forma de acesso é a autorização de exploração de recursos minerais como eu disse anteriormente é um regime simplificado esse regime simplificado permanece a prioridade e por que? porque são mercados muito dinâmicos os quais dependem da economia brasileira e que trabalham com um horizonte de tempo bem muitas vezes claro existem pedreiras e operadores com agregados que tem horizontes de longo prazo dada a sua escala mas são minerais que trabalham com um horizonte de tempo mais curto e dependem de um dinamismo e de uma simplicidade no acesso a esses bens bom a questão dos leilões eu já abordei essas variáveis são para ser calibradas da melhor forma possível dada a especificidade da área não necessariamente vai ser dado o mesmo tratamento para cada uma agora a questão da CEFEM a CEFEM é interessante é interessante voltar a origem da CEFEM a CEFEM não é um tributo é uma compensação financeira essa compensação financeira tem o intuito de ajudar com que aquele município que sofre o dano direto da atividade de mineração que é impactado socialmente ambientalmente ele possa se reconverter após o fim da atividade minerária é uma atividade que invade o local gera uma grande demanda por serviços por produtos traz um grande contingente populacional e ao seu fim o município não tenha sua economia dinamizada nesse sentido o papel da CEFEM é que ele é que ela possa vir a dar esse tratamento ao município permitindo que ele dinamize sua economia e possa ter um futuro próspero mesmo pós término da atividade de mineração é importante ressaltar também que a Constituição Federal define que a CEFEM é devida ao município ao estado a título da mineração ocorrer em seu território nesse sentido a questão de municípios afetados direto ou indiretamente pela atividade de mineração esbarra nessa questão da CEFEM estar restrita ao impacto ocorrido no território está estabelecida em Constituição por esse motivo a proposta da CEFEM foi mantida da forma como se encontra no PL com a distribuição atual entre município e minerador estados e união a questão das terras indígenas como foi abordado como eu disse anteriormente esses requerimentos que estão lá permanecerão parados permanecerão paralisados até que haja uma definição do Congresso Nacional em relação a lei em relação a mineração em terras indígenas antes da definição ser elaborada nessa casa que é o local apropriado não haverá permanecerão paralisadas esses requerimentos em áreas indígenas questão ambiental questão do licenciamento foi levantado como ficaria como eu disse anteriormente é uma lei quadro e sendo lei quadro ela tem que estar atenta a todos os tipos de áreas que virem a ser ofertadas pelo poder concedente nos três regimes anteriormente ditos em havendo licitação chamada pública pode ocorrer casos em que essa área seja disponibilizada em uma fase inicial em que não há nenhuma informação para efetiva realização de atividades de pesquisa em que ela esteja em um estágio talvez mais avançado com dados de pesquisa em caso a CPRM venha efetuar trabalhos nessas áreas ressaltando que a CPRM o modelo proposto no marco regulatório não visa substituição do setor privado na realização de pesquisa mineral pela CPRM CPRM operará de forma similar a outros entes em outros setores como a EPE e outros que são órgãos de inteligência interpretativo para ajudar que o poder concedente venha a valorar e otimizar a disponibilização dessas áreas e consequentemente valorar o patrimônio dos brasileiros com relação voltando ao licenciamento então dessa forma podem ser ofertadas áreas em que não há nenhuma informação e que dependam de licenças prévias e de autorizações ambientais tanto para pesquisa ambiental quanto para estágios mais avançados e para a a a a concessão de lavra numa jazida um depósito que já esteja cubado que é o linguajar técnico já definido delimitado pronto para se iniciar um projeto minerador que vai depender de de licença de instalação e de operação sendo que as áreas não se sabe a princípio qual o minério ou qual a atividade será definida será realizada lá é impossível dizer a princípio que será concedida que será viabilizada licença prévia ou licença de operação licença de uso o que será feito é o estudo o pretense embora não esteja na lei que o poder concedente só venha a a a disponibilizar áreas aquelas que estejam desimpedidas e que tenham sido alvo de algum estudo de alguma avaliação ambiental para que no futuro sejam uma vez licitadas aquele empreendedor tenha condições de dar prosseguimento a questão dos licenciamentos e das autorizações claro contratualmente obrigado a estar adimplente com as obrigações estabelecidas pela lei ambiental e pelo pelos órgãos ambientais competentes para soluções que que vierem a propor mas o licenciamento seria antes da concessão não depende do do momento da concessão como eu disse anteriormente no caso uma a área não tem informação nenhuma é uma área que vai para conhecimento geológico não tem como saber qual atividade então não seria viável se providenciar licenciamentos nesse momento de instalação atualização de instalação licença ambiental de produção então dessa forma vai ter que ter um tratamento regulatório específico a cada perfil de áreas para dar para elas tratamento específico no momento em que forem ser concedidas ok deixa eu ver se faltou mais alguma coisa acho que isso é isso ainda temos dois oradores aqui muito obrigado 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 Marcel você vê que ficou só quem está na mesa a mesa é obrigada a ficar porque não pode ficar sem mesa começou pelo Sarney que foi encontrar o prefeito eu sei que o pessoal não tem prefeito então não é essa a questão falou bem pessoal você viu o Marcel só para antes de passar a palavra aqui para para Jéssica Bogossian o microfone está ligado está ligado antes de passar a palavra para os dois últimos convidados nossos Jéssica e o Raul do Vale não querendo polemizar mas já polemizando como diz aquele personagem Chaves eu queria só dizer o seguinte é óbvio que o modelo estratégico brasileiro na minha opinião ele não se modernizou aqui nesse processo a visão de reprimarização o modelo de desenvolvimento continua o mesmo então veja quando você diz que é política industrial o valor agregado não é a visão que você tenha do planejamento eu vou dar um exemplo se você exporta sacas de café para a Alemanha tá e depois a Alemanha industrializa um um saquinho de café com um valor dez vezes maior né entende então veja o que vai acontecer você aqui vai ter que produzir mais café para produzir o mesmo valor tá entendendo e em vez de instalar não é só a política industrial é o planejamento que aí tem todo o problema do planejamento do campo da política agrícola da política agrária junto aqui vale a mesma coisa entende então a verdade é que a pressão econômica é verdade que o marco regulatório ele avança em algumas coisas como já foi dito aqui na mesa você mesmo colocou muito bem é evidente que eu cheguei primeiro então eu quero lá a vida minha entendeu esse é um processo é descobrimento do Brasil vamos dizer assim né agora isso não basta né é mais do que isso aí mas isso é para como você disse mesmo falta nós precisamos debater bem mais pessoal vamos então agora a Jéssica quer falar uma coisa a Jéssica e depois termina com o Raul tudo bem e a gente vai tentar ser o mais rápido para todos estão com fome também não bom aqui mas não se limpa não tá não de maneira bem breve assim queria agradecer aqui a todos que participaram do movimento Consciência Mineral ontem aconteceu uma manifestação então teve grande contribuição do estudante da Universidade de Brasília e creio que boa repercussão também é essa como o movimento Consciência Mineral a principal questionamento e preocupação em relação a retirada do direito de prioridade que na nossa visão isso sim atrava a evolução do conhecimento geológico do país evolução do desenvolvimento e da base da cadeia do setor que faz parte de uma hierarquia como qualquer outra da natureza tem uma base tem as pessoas da base que fazem um tipo de serviço as empresas grandes que fazem outro tipo de serviço e eu assim como outras pessoas que participam aqui que somos que estamos ativos assim que participamos de empresas de mineração sabemos como é como acontece qual é a interação da sociedade das pequenas empresas da interação que ela que ela faz com as sociedades onde vai das oportunidades que cria do envolvimento socioambiental e da evolução dessa interação e com a mineração e com o desenvolvimento é a ideia de se crescer nesses conceitos de maneira conjunta e o mais pautável possível e é isso queria agradecer a todos obrigado Jéssica Bogossian representante do movimento Consciência Mineral por fim agora o Raul do Vale nosso Instituto Socioambiental para finalizar depois os encaminhamentos finais muito bem vou tentar ser bem breve mesmo porque não temos mais muita gente na audiência e só o deputado Ivan Valente aqui mas eu queria chamar a atenção deputado a um ponto que até você levantou e eu gostei muito da apresentação do Marcel acho que foi bastante esclarecedora embora conhecia boa parte dos pontos acho que esse diálogo é importante mesmo que tardio mas uma coisa que me chama a atenção nesse projeto e eu como cidadão não posso concordar é que várias vezes você falou o seguinte Marcel olha isso não está no projeto mas nossa intenção é não sei o que ah isso não está lá mas a gente vai fazer não sei o que lá ah mas isso não está previsto mas fica tranquilo que a gente vai resolver né nós tivemos oportunidade de antes do projeto ser encaminhado ao Congresso Nacional de ser recebido na Secretaria da Presidência e estávamos demandando informação sobre o projeto que sabíamos que já estava em fase adiantada de elaboração há quatro anos três, quatro anos e estava sendo elaborado e naquela época sem conhecer o texto mas já era mais ou menos a mesma conversa não olha fica tranquilo porque a gente resolve aqui eu sou advogado eu sou economista eu sou advogado e o advogado sabe que um dos pilares do Estado Democrático de Direito é justamente não depender da discricionalidade do governante de plantão então eu sei que tem algumas situações estratégicas que não devem estar amarradas na lei mas isso é uma coisa isso é um ponto de vista econômico bom a lei não pode dizer qual que é o mineral que tem que ser explorado e talvez o royalty para cada mineral que está fixado na lei possa ser equivocado mesmo porque isso tem a ver com taxa de extração tem a ver com política industrial tem a ver com política industrial ou seja esse debate não pode ser discutido separado na política industrial eu enquanto cidadão não consigo conceber como isso pode acontecer entendo que é um marco da mineração mas isso está dentro de um projeto de país de indústria mas voltando ao ponto esse projeto é excessivamente lacônico em questões que são fundamentais para garantias não só as empresas penso que elas devem ter suas reclamações mas a sociedade então eu não posso aceitar não te conheço acredito que você tem a maior boa vontade as pessoas com quem eu conversei de Minas Energia também olho nos olhos delas e vejo que tem a maior boa vontade mas vocês passarão esse marco ficará e não podemos ter então a garantia da palavra de quem está aqui hoje de que a dimensão socioambiental por exemplo vai ser levada em consideração ou seja não eu quero um zoneamento mineral eu não quero que que aquelas pessoas que daqui a 15 anos vão estar na CNPM sejam elas quem forem boas ou ruins inteligentes ou não comprometidos ou não com os valores que eu tenho que decidam da cabeça delas isso eu quero que elas tenham um mapa que diga o seguinte olha aqui não aqui não aqui não e que esse mapa seja discutido com o Brasil inteiro que leve em consideração o interesse sim mineral de quais são as jazidas importantes o Carajás imaginando que qualquer mapa estaria lá porque poxa uma jazida gigantesca digamos essa sim é uma jazida que quase que não há dúvidas e aí você cai no licenciamento que faz isso como que eu vou fazer qual que é o menor impacto possível já que eu vou fazer isso aqui eu não discuto se eu vou fazer aqui está decidido mas isso não pode ser para todos os casos tem que ter casos que não vai ser feito não vai ser no licenciamento que vai ser resolvido porque o licenciamento naturalmente vai perguntar como que eu minimizo esse impacto mas ele já parte do pressuposto salvo exceções estou dentro de uma situação ecológica vou minerar granito no Cristo Redentor não vai rolar mas fora isso entendeu não pode estar na cabeça de novo daí de um gestor público de um órgão ambiental decidir se é ou não é possível extrair granito aqui granito não é um mau exemplo mas extrair ou não extrair ouro extrair ou não extrair bauxita extrair ou não extrair manganês aqui então um zoneamento é fundamental para ele dar segurança segurança para todo mundo e não vai ficar assim como outros pontos do projeto a depender da vontade de quem estiver no cargo e na gerência do sistema naquele momento então esse é um ponto deputado que me chama atenção ou seja eu não acho que tem que ser um projeto extensíssimo que tem que descer em detalhes e concordo que não mas ele está excessivamente lacônico e isso gera insegurança a nossa sociedade que no futuro próximo no futuro longínquo não temos nenhuma segurança de quem vai estar lá vai ter a mesma boa vontade que você está se tornando aqui de que a dimensão sócio-mental e outras questões importantes vão estar asseguradas então eu acho que sim é fundamental ter um zoneamento ele ajuda o licenciamento mesmo nos regimes diferentes ou seja ele vai ajudar tanto no sistema de uma chamão mais complexo que a CNPM vai definir como nas chamadas públicas o zoneamento ajuda isso agora o licenciamento tem que estar pelo menos previsto onde vai ser então tem que encaminhar uma solução porque hoje não está encaminhada ela não está encaminhada eu acho que essa coisa que vai depender porque alguns casos até acham estranho como podemos fazer uma concessão o Estado faz uma concessão de 40 anos alguém em caso que nem sei se tem viabilidade econômica eu confesso que é difícil até de entender como isso pode acontecer mas mais como que eu posso fazer uma concessão de algo que é inviável ambientalmente então me parece que é claro que você tem que ter o licenciamento em algum momento antes pode ser que a gente vá ter situações diferentes que eu vou pedir começar o processo com menos ou mais informação mas isso tem que estar encaminhado quem vai decidir se é o Conama o Conama decidirá isso e a agência de regulatória que vai decidir vai ser feita de uma forma conjunta que dependendo do nível de informação inicial que se decide em que momento vai ser feito o licenciamento no mínimo isso tem que estar encaminhado no projeto se não definido exatamente acho que não é o papel do Montlete Lei definir o detalhe mas ele tem que encaminhar e isso eu vejo que não está encaminhado e por fim eu queria aqui de novo voltar ao ponto de que eu discordo discordo de que a Constituição tenha colocado um limite uma marra a reconhecer quem é impactado o município minerador não é igual ao município impactado e a SEFEM é para quem sofre impacto não para quem retira o minério a lógica da SEFEM sempre foi e deve continuar sendo compensar os impactos da mineração isso não é igual necessariamente ao município minerador município minerador é onde eu estou tirando o minério e muitas vezes é que menos impacto tem o que mais vai se beneficiar porque ali vai ter talvez algum dinamismo econômico no local da cava mas os impactos daqueles municípios que estão na linha vamos chamar na linha de transmissão do negócio mineral eles são municípios impactados diretamente não estou nem dizendo dos indiretos porque eu concordo contigo mas diretamente o mineroduto está lá a ferrovia está lá o porto está lá as pessoas estão lá e eles hoje não recebem nada eles não são nem de longe municípios mineradores mas ficam só com impacto então a condição não traz essa trava não traz essa marra isso tem que ser levado em consideração então digamos me causa aqui espanto de que de novo estejamos reproduzindo isso daí nós temos hoje eu cheguei a falar para finalizar deputado falei na audiência que eu já tive a oportunidade de falar eu volto a dizer aqui acho que foi aqui colocado nós temos hoje um problema sério que é o seguinte a CEFEM é entendida como tributo por quem o recebe embora não seja na sua origem ela era uma compensação ela era uma previsão de compensar impactos atuais que não são compensados com aumento de arrecadação pelo aumento do dinamismo porque a mineração tem uma relação diferente de outros setores de economia em que cada real da mineração não significa mais tantos empregos e tantos reais na localidade é uma situação uma coisa inerente à mineração pode ser mais pode ser menos vamos verticalizar você tem como resolver isso mas digamos a mineração em si tem essa característica a razão pela qual foi criada a CEFEM é diferente falar o seguinte olha agora vem uma grande rede de supermercados aqui ninguém fica discutindo compensação da rede por que não? porque ela vai gerar emprego vai gerar dinamismo econômico você arrecada mais isso mais ou menos a segurança o policial a rua asfaltada é resolvida com o imposto que é gerado coisa que é na mineração não por isso que você tem a compensação só que essa compensação é entendida como como um tributo hoje por que? porque nós temos uma tal de uma lei candir e outras leis que isentam de tributação praticamente toda a cadeia mineral e portanto os municípios se veem obrigados a utilizar o que seria uma compensação que era um olhar para o futuro inclusive imediatamente para pagar salário de escola o que é ridículo o que é um absurdo então a discussão da mineração deveria estar também dentro da discussão de política tributária brasileira que tem a ver com a política industrial que tem a ver com a política econômica por que nós isentamos praticamente toda a cadeia da mineração de tributos por que? isso é um modelo econômico o deputado colocou bem isso aqui então nós temos que discutir isso ou seja não adianta a gente ficar tapando o sol com a peneira e tentar enfiar a dedo nos buracos do DIC porque você pode aumentar para 8% para 10% a CFEM agora se você continuar tendo isenção quase total de tributos ela vai continuar sendo para pagar salário de professor quando essa não é a função dela e a função dela que seria compensar impactos e preparar os municípios para o futuro pós-mineração nunca vai ser atingido então eu gostaria que não não temos mais tempo aqui mas que essa casa promover essa discussão deputado vamos discutir tributo da mineração aqui vamos discutir os rodes da mineração vamos discutir política industrial associada a política da mineração porque é isso que a gente tem que discutir enquanto estratégia para o país muito bem pessoal vocês veem que o debate primeiro eu queria agradecer a presença de todos que nos prestigiaram aqui nessa audiência aos nossos convidados em especial o Jonatas Souza Andrade coordenador de mineração em obra civil do IBAMA o Marcel Stenner assessor de secretaria de geologia mineração e transformação mineral do ministério de minas e energia mas muito importante sua presença aqui na verdade porque a mesa ela é formada de uma grande maioria de pessoas mesmo do governo ligado à área ambiental ou ONGs ou movimentos sociais e esse contraponto acho que foi muito importante para enriquecer o nosso debate aqui uma posição mais oficial do projeto do governo o Carlos Bittencourt já não está mais aqui é um consultor do IBASE a Jéssica representante do movimento consciência mineral e o Raul que é do Instituto Socioambiental queria finalizar dizendo a vocês que saiu bastante enriquecido dessa audiência eu acho que só indica a complexidade do tema tratado que a pressa aqui é péssima entende mostra a complexidade do tema entende mostra a necessidade da comissão especial absorver todo esse debate que foi colocado aqui que é estratégico não é só a questão ligada importantíssima da questão ambiental reflexo socioambiental cultural etc mas é o complexo de questões que envolvem esse código de mineração e também do debate que surgiu não só sobre a pressa mas também sobre o conteúdo seja ele no mérito em cada questão seja também na questão que vai vai também mostrar que se nós devemos ter uma coisa mais enxuta mais extensa no ponto entende no ponto para que o regulamento cuide só da especificidade mesmo mas aqui as principais questões não fiquem em aberto como naquela música do Chico Buarque na distância entre a intenção e o gesto então eu espero que a gente tenha cumprido esse papel agradeço a cobertura que foi feita aqui pela TV Cama pelo Pós-TV e obrigado a todos uma boa tarde e informo finalmente que nessa tarde essas apresentações estarão dispostos interessados na página da comissão de meio ambiente na internet no link audiências públicas está encerrada a sessão obrigado 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 por ter atenção e aí Obrigado.